Então é isso, boa noite mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Transversalidades, Diálogos sobre Práticas Artísticas. Nesse caso aqui o Transversalidades convida hoje a minha querida Júlia de Bassi, uma pintora que eu acompanho e admiro há bastante tempo, ela que tem participado de uma série de exposições, enfim, eu não quero nem falar muita coisa, eu já quero passar a palavra para ela logo, agradecendo mais uma vez a presença dela, que ela tem feito bastante coisa e reservou um espaço para conversar com a gente aqui. Então eu agradeço muito, Júlia, muito bem-vinda, a palavra é sua, segue aí. Tá, obrigada pelo convite, é sempre muito bom falar, aqui em Fortaleza eu tenho, são muito poucos esses momentos de encontro com artistas, porque eu não tenho muita vernissagem, a vida cultural acontece mais em outras searas, então a gente tem poucas oportunidades de se encontrar e falar mal dos outros artistas e falar bem dos outros artistas, enfim. Mas não, brincadeira, essa parte é muito bom, assim, eu sempre aproveito essas oportunidades, eu sou cria do Parquilagem, então isso de se encontrar e falar sobre os trabalhos é meio que foi a minha formação, basicamente. Eu queria que fosse uma conversa mesmo, porque se eu ficar falando, vai ser tipo o pior stand-up do mundo, foi isso que o Caio contratou, mas tipo, se vocês ficarem, tiverem uma dúvida sobre o que eu tô falando, algum comentário, por favor, sinta-se totalmente avontes para falar, para interpelar, para interromper, sem problema, assim, não vou ficar bolada. Tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, na aula passada foi o Vitor Matina, logo de início, como eu deixei muito aberto, logo de início foram fazendo muitas perguntas e quebraram alguns raciocínios dele, acontece, né, normal. Vamos fazer aquele esquema de levantar a mão e aí ela vai concluir o que ela tá falando e eu abro para a pergunta assim que eu ver o espaço, mas é isso, fiquem à vontade para ir reservando suas perguntas e entrar no assunto, mas é, vamos só tentar não cortar o raciocínio, que às vezes tem alguma coisa que já vai ser respondida antes da gente perguntar. Irmão Júlia, segue aí. Tudo bem. Então, eu vou, a apresentação que eu vou fazer assim para vocês é meio que é um mapeamento da minha carreira cronológico, então eu tô fazendo, tô passando esse perrengue de ser artista há 15 anos, então vou mostrar a produção desses, mais ou menos desses 15 anos, talvez o comecinho não tenha muita coisa, porque, né, ninguém é obrigado a ver essas merdas, então a gente tem a capacidade de editar, então... Exatamente. É, melhor, talvez seja melhor não, mas... A gente gosta. Você tá aparecendo aqui no vídeo de cueca, Ulisses. Bom, e aí, Zé Cuequinha? O que você quer? Você põe um short e traz uma água com gás? Pô, foi embora. Então, vou começar aqui a compartilhar a minha tela. E... Começar a mostrar e falar um pouquinho. Como eu disse, logo no começo, a minha formação realmente é parquilagem, especificamente, assim, uma formação muito específica. O único professor que eu tive na vida foi o João Magalhães. Por um tempo... Ah, muito obrigada. Você pode trazer uma água com gás para mim? O que você vai buscar? Ah, você vai roubar meu celular? Tá bom, mas você... É um escambo, é. E o João foi... Era aquela coisa, né? Ele dava um curso que você levava trabalho e você era meio que sabatinado sobre o trabalho. De vez em quando, um trabalho em processo, de vez em quando, um trabalho pronto. Aí ele via, dizia que podia ser maior, porque ele tinha esse devir megalomaníaco muito louco, de pinturas gigantescas. E aí falava sobre o seu trabalho. Olha, tinha essa coisa de você não só desenvolver uma obra, mas desenvolver um discurso sobre a obra. Que é uma preocupação, assim, muito grande nos últimos 30, 40 anos, eu acho. E que tem também a ver com esse rolê mais acadêmico das artes. Eu fico, assim, e eu sou uma pessoa, não que eu seja, tipo, anti-acadêmica, mas eu nunca fui o meu rolê. Eu, tipo, larguei o segundo grau, eu não concluí, eu parei. A última série que eu formei foi a oitava série, não terminei nem o primeiro ano. Então, mas eu sempre fui muito nerdzinha. Então, eu lia para caralho, estudava por conta própria, a internet está aí, né? Dava para estudar muita coisa. Mas eu também não tinha um interesse muito grande, até eu entrar no João, por artes visuais. Eu conhecia só, assim, o que todo mundo mais ou menos conhece. Sei lá, minha mãe me levou na exposição do Monet, gigantesca lá, que teve no Rio. E o meu entorno, a minha tia, gosta muito de arte contemporânea, me apresentou muitas coisas. Tipo, então, eu conhecia alguns artistas desde muito garota, o Raul Mourão, por exemplo, era amigo da família e tal. Mas eu não conhecia nada de arte contemporânea. E aí eu, por acaso, tinha essa amiga que eu era da música. Eu componho até hoje, tenho uma banda com o meu marido. Mas, tipo, eu era... Eu queria fazer música popular, assim. E compunha e tocava, era música pop, não era nem algo tão avant-garde, assim. E a minha vontade era, basicamente, me comunicar com as pessoas. Eu queria fazer o que o Roberto Carlos fazia, ou, então, sabe, o que músicos pop faziam. Eu não tinha um rolê acadêmico, assim. E aí eu tinha essa amiga que gostava do mesmo tipo de música que eu, que era, tipo, Bob Dylan e Renato Teixeira, e umas coisas mais esquisitas, assim, umas músicas cafonas, também tocava Márcio Greik, sei lá. E a gente se encontrava para tocar violão e ela pintava. Ela era artista. E, enquanto eu tocava, ela ficava pintando. Aí, um dia, tinha bebido um pouquinho além da conta. Falei, ah, vou fazer isso também. E aí, botei um papel 40 quilos na parede e comecei a pintar. E aí, ficamos nessa um tempo. Eu ia para lá e pintava na casa dela. E aí, um dia, ela falou assim de vir na minha aula. Eu faço um curso lá no Parque Lógico, esse cara é muito legal, o João Magalhães. Aí, eu fui, botei na parede, com toda a arrogância dos meus 18 anos. E o João, tipo, eu pintava... Eu sou uma pintora, assim, eu pinto meio esquisito, é tudo meio plano, figura e fundo é meio... As relações são meio esquisitas, assim. E ele, tipo, era uma pintura naif, digamos, o que chamam de pintura naif. E ele ficou muito intrigado por aquela pessoa que pintava naif e citava Homero. Então, ele achou aquilo muito esquisito. E a minha briga com ele o tempo todo foi sempre que ele via essa diferença entre alta e baixa cultura e eu ficava dizendo que era tudo a mesma coisa. Que, para mim, não tinha diferença entre o Claudinho Buchecha e o William Blake, entendeu? Que era tudo a mesma merda. Então, e tem sido a minha pesquisa como artista ter passeado justamente por isso, por tentar quebrar essas barreiras entre alta e baixa cultura e para começar a ver as pinturas aqui, né? Bota aquele botãozinho do ocultar ali, ó. Ah, boa. Tira esse bobolete. Então, esse portfólio aqui é de 2011 até 2016. Aí depois a gente vai dar um mandado no tempo e eu vou mostrar as coisas mais recentes dessa última individual que eu fiz lá na Portas de Vilaes Secas. Eu comecei com um papel, que eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, porque eu lembro que, quando eu fui para a tela, eu ficava meio cagada de medo. Tipo, agora é pintura de verdade. Imponente, né? É, imponente, tela. Mas o papel não tinha esse cagaço, entendeu? Então, eu sempre tive uma coisa de fazer séries. Então, essa pintura, esse autorretrato, eu fazia muito autorretrato também. O meu trabalho era muito autorreferente, assim, porque eu tinha essa coisa de achar que o rolê todo das artes, do pessoal que eu conhecia, e eu conhecia pouquíssimos pintores da minha idade, era um rolê muito acadêmico, e eu queria fazer, tipo, música pop. Eu queria fazer uma coisa que pudesse ser entendida de forma mais ampla, assim. Não só para as pessoas que tinham o conhecimento para decifrar os signos, assim, da arte contemporânea. E, então, esse daqui, esse trabalho, por exemplo, é uma série que eu fiz baseada em... eram pinturas de autorretratos baseadas em fotos que homens tiravam de mim depois de a gente trepar. Então, era como se eu pegasse essa imagem que eles tinham criado de mim, que era, tipo, um troféu, né, e tornasse ela minha. Eu gosto muito dessa série. Tem outras duas pinturas dela. E essa... É engraçado, é... Easter eggzinho, que essa pintura eu estava grávida e eu não sabia. Foi, tipo, acho que talvez... Quando eu engravidei, na trepada, que eu engravidei por acidente. Então, é engraçado isso. Do Ulisses. Do Ulisses. Então, isso daqui já é tela. Esse é um trabalho que eu tinha uma pesquisa... Pesquisa. Eu tinha esse interesse sobre essas relações entre a animalidade, os animais e o ser humano. Então, de inverter papéis e botar pessoas no papel que normalmente é ocupado por um animal. Então, é engraçado. Essa pintura, eu... Ela... Tem muita gente que via a mulher como se ela estivesse cuidando do Ulisses. Como se ela estivesse, tipo, parando ele. E eu sempre vi como se ela estivesse comendo ele. Então, essas dualidades de interpretação sempre me interessam. Coisa muito recorrente no meu trabalho que eu tenho uma preocupação muito grande em deixar espaço para as pessoas entrarem. Porque eu acho que, quando as coisas são muito amarradas, você meio que bloqueia o espaço para a pessoa se projetar lá dentro. E o meu interesse maior é esse, que as pessoas liguem os pontos. Eu estou só te dando os pontos, aí você liga aí, meu irmão, como você quiser. Baseado em todas as suas experiências prévias, a sua compreensão do mundo, você vai fazer sentido daquilo. E eu sou muito preocupada com as possíveis leituras das coisas. E o maior barato, assim, quando eu tocava, por exemplo, era a pessoa chegar e falar assim, poxa, eu ouvi essa música quando a minha mãe morreu, e aí me ajudou muito, foi muito legal por causa disso. E, porra, nunca tinha pensado que isso podia ser sobre luto. E aí, quando você pintou, chega o cara, ah, não, mas essa pintura me lembra uma pintura que tinha na casa da minha avó em Saquarema. E, caralho, então lembrei muito da minha avó. E aí você, pô, que coisa maravilhosa. Eu fiz esse bagulho aqui, sem conhecer esse cara, sem nunca ter ido a Saquarema, e daqui a pouco o maluco foi para lá. Então, essa possibilidade de inserção no trabalho por parte das pessoas é o motivo pelo qual eu faço arte. Se o negócio é muito amarrado, eu acho que meio que mata isso. E aí, se eu falo muito sobre o trabalho também, eu sempre tive esse pé atrás com ficar tecendo as teorias, construindo um discurso muito amarradinho, que vai... Aí, quando a pessoa vai ver o bagulho, ela só vê aquilo que você falou. Isso, para mim, meio que mata um pouco a obra. É doidinho demais, né? É, exatamente. Quando o negócio é muito amarradinho, a pessoa vai buscar ver aquilo que você falou, né? E aí, talvez... E em 10 segundos matou, vai para o próximo. Exatamente. Eu quero que a pessoa consiga se vê lá dentro também. Meu barato é mais esse. Maneiro. Então, essa coisa... Uma coisa meio recorrente no meu trabalho também é essa coisa da escala, de pegar as coisas e trocar a escala delas e deixar o que seria, talvez, familiar, meio absurdo. Essa pintura da esquerda, sobre o dia em que rea matou um dragão, era uma foto do meu marido cortando lenha. E aí, eu transformo. Olha ele aí, baby. Eu preciso experimentar o curry. Eu estou meio sem paladar ainda, meu amor. Tá bom. Esse curry é forte, pô. Tá bom. Agora está forte. Tá bom e eu gosto. Foi mal, gente. Relaxa. Tá ótimo. Assim que é bom. Mas, então, era uma foto... Eu achava muito engraçado essa nota de estar com a Havaiana de meia. Aí, pô, fazer você tipo um São Jorge, mas aí deixar essa coisa prosaica, assim. E nada heróica, né? Que é outra coisa que tem, assim, no meu trabalho sempre, que é o humor. Eu acho que é um trabalho que não consegue se levar muito a sério. E, em se tratando de pintura, quando você está lidando... Não que eu seja a primeira pintora metida engraçadinha do mundo, é óbvio que não, né? Mas lidar com essa tradição milenar. A galera está fazendo isso desde as cavernas. Se você começar a emburacar muito na seriedade, meu irmão, você pira, porque, assim, meio que tudo já foi feito. O João me dizia isso, que ele fala, as pessoas jovens mais interessantes que chegam aqui, elas que começam a pintar, elas rapidamente vão embora. porque era uma época que, assim, no começo dos anos 2000, 10, ali, 9, 8, a galera da minha geração que eu conhecia estava toda, tipo, fazendo vídeo, fazendo instalação. Eu entrei para um programa de jovens artistas da Casa Daros, artistas com menos de 30. Você vê, se eram 30 jovens artistas, para participar de um programa, tipo, de desenvolvimento de projetos e também arte-educação e tal. E eu era a única pintora. E o tempo todo o curador que estava, tipo, guiando a gente ficou tentando me convencer a parar de pintar. Tipo, onde é que você vai parar de pintar? Ele era cubano, também acho que talvez ele tinha, vinha de uma tradição que não era tão de pintura e tal. Onde é que você vai parar de pintar? Eu, cara, não vou parar de pintar. Demorou um tempo até eu achar os outros pintores. Eu acho que eles estavam todos socados em Niterói, na real. O Lanes, o Alonso. O Álvaro. Essa galera que virou, eventualmente, as pessoas com quem eu... O Álvaro, com quem eu me relacionava mais. Elas não estavam no meu ambiente, porque elas estavam todas nas faculdades, nas universidades. Então, a Gisele Camargo, esse pessoal, estava todo mundo estudando. Eu era uma pessoa da bunda e estava bebendo cerveja no Parque Lares. Eu demorei para achar a minha turma, mas eu realmente gosto de pintura, eu gosto de pintar. Então, nunca explorei muito outras mídias que não... Eu digo que eu sou do 2D, eu até já fiz vídeo, mas porque vídeo é 2D também. Não me peçam para ocupar nada tridimensional, que não vai rolar. Essa é uma obra que também tem esse lance da escada, tem essas coisas, escala, bichinho, que são coisas que vão se desdobrando no meu trabalho. Eu tento fugir delas eventualmente, depois elas voltam, enfim. E acho que tem um salto bem grande aqui de representação. E o meu rolê com pintura é que eu só preciso que fique bom o bastante a representação para você entender o que é. Então, eu mando foto para minha irmã, para minha mãe, para os meus amigos. Dá para entender que isso é uma mão? Ah, dá, então está pronta essa porra. Vamos fazer o próximo negócio agora. Eu não tenho a apiração de ficar lá, mas a pincelada não podia... Não estou nem falando só de representar, tipo, realisticamente, mas mesmo um rolê de cor, de forma. Não, já deu para ver que é uma mão. Que líquido, né? Composição. Não, eu não tenho as aspirações muito, não. Eu quero contar a historinha. E aí você já deu para entender a história. Então, pronto, próxima pintura. Eu não sou uma pessoa que fica horas, que pinta e aí repinta. E aí, não, se começa a dar ruim, eu resolvo de algum jeito a minha narrativa ali, a história que eu quero contar. E se a história está lá, eu já foda-se, próximo. Porque, inclusive, sempre tem um próximo. Então, eu não sou uma pessoa muito preciosista. Meu marido fica revoltado comigo. Está tudo torto! Não se mete, não. Não, se mete, não. Não, ele se mete. Ele é revoltado. E aí, depois, ele, hoje em dia, tudo que tem que botar no esquadro, assim, que tem que ficar reto, senão vai ficar escroto. Ele que vem e marca tudo para mim. Deixa a marcação, vai ficar tudo torto. Tá bom, então. Deixa a marca. Não vai ficar... Já tem assistente dentro de casa. Já tem assistente. Eu pago ele em sexo. É a melhor. Esquela. Não tem o que reclamar. Não, ele pintou um monte de coisa comigo já. Já botei ele para trabalhar diversas vezes. Ah, que massa. Legal. Esse trabalho foi a primeira vez que eu mostrei uns trabalhos na Arthur Fidalgo, lá de fora da galeria mesmo, na parede externa. Acho que eu tinha muito esse negócio, assim, de que eu fiquei muito encantada aqui em arte. Tipo, eu tinha meio que um plano de carreira. Eu mapeei isso logo no começo. Ah, então vou arranjar uma galeria, porque na galeria vende. Aí, é claro, recebi um monte de não. Mas o Arthur, tipo, tá, essa doida aqui. Interessante. E aí eu fiquei com ele o maior tempão. Fiz um individual lá. A individual chamava, ao meu prezado, do predador. E aí tinha esses trabalhos que lidavam muito com essas... A representação de iconografia, assim, nacional, que era a primeira mini exposição que eu fiz lá. E essa ideia de construção do Brasil, a partir de elementos da fauna, da flora, e também de figuras públicas. Então, tipo, eu tinha... Não estar aqui, mas tinha um retrato do Joaquim Nabuco, cheio de cajus, assim, tipo, meio Carmen Miranda. E aí pensar essa coisa da invasão do Brasil, de que era de um jeito e da noite para o dia passou a ser de outro. Então, foi uma série de primeiras vezes que foram acontecendo. Então, imaginar que teve uma primeira vez que o lobo-guará encontrou um fila, que é esse cachorro, a raça de cachorro brasileiro, que era o cachorro que foi criado, basicamente, para oprimir as pessoas. Então... Oi, José. Tudo bem? Oh, meu amor. Então, eu fui, tipo, pensando nas situações e tentando fazer um mapeamento do Brasil através delas. Gosto muito dessa pintura. Era um monte de coisa que eu não conhecia. Esse também. É, que o André era bem tosquinho ainda. Eu sinto muita saudade da forma como eu pintava. Porque, cara, era tão destemido. Assim, você ser jovem, você basicamente não tem medo, né? E aí, depois de um tempo... Não deve nada a ninguém, né? Tipo, isso assim. Não deve nada a ninguém. Não sei o que eu estou fazendo mesmo. Foda-se. Aí, depois de um tempo, quando você começa a mostrar o seu trabalho mais, em companhias melhores, você começa a ser exigido que você saiba o que você está fazendo. Não é possível que você tenha chegado até aqui sem você saber o que você está fazendo. E aí você vai começando a pensar mais antes de fazer as coisas. E isso meio que também gera uma produção que talvez tenha mais acertos do que erros. Porque as coisas são mais pensadas, mais mapeadas, mais pesquisadas. Mas também é uma produção mais medrosa, assim, né? Mas não tem tanto risco. Eu sinto que, hoje em dia, eu tenho que me esforçar para me arriscar. Porque eu meio que já sei o que dá certo, entendeu? Então, você tem que parar de fazer isso uma hora. E eu acho que o meu trabalho é, tipo, me arriscar. Mas tem certos pontos de conforto já. Ah, eu sei que se eu fizer isso daqui, isso daqui eu sei fazer. E aí o meu desafio é não fazer isso. Ou então uma hora parar de fazer isso. Produzir receita, né? Toda hora uma receitinha. Exatamente. É difícil. Você vê muita gente que cai nessa armadilha. E é difícil sair dela. Porque você está ali. Ainda mais quando o negócio vende. Você está ali ganhando dinheiro. Eu ia falar isso. Quando vende é um abraço, né? É, o Arthur ficava puto comigo. Ele disse, não vai mais fazer. A gente fez umas pirografias uma vez. Eu fiz e botei no Art Rio, vendeu uma porrada. Aí eu, tá, mas agora eu não faço mais pirografia. Ele é, pelo amor de Deus. É só mais uma receitinha, por favor. Não custa nada. Não, vou fazer mais um irmãozinho. Não, eu sempre tive esse... O que era meio burro também, assim. Porque de vez em quando tinha mais coisa para fazer, mas eu ficava meio apavorada. Porque tinham me dito muitas vezes que, para você não cair nessa armadilha, de começar a vender e continuar a fazer. Aí hoje em dia eu acho que eu cheguei num ponto de equilíbrio, assim. De, não, vamos fazer mais uns bagulhos desses aqui, porque está vendendo. E ao mesmo tempo depois, não. Mas aí agora chega, vamos embora, para o próximo. Mas qual a pira desse aí? Esse aí eu estou perdido. Tudo bem. Então, o bispo é o bispo do Rosário. E o almirante é o almirante negro, o João Cândido. Coisa muito bonita que eu descobri quando eu estava fazendo essas pesquisas, assim, é que o João Cândido bordava. Tem bordados dele, acho que estão no Museu da Marinha. E ele fazia uns bordados lindos. Porque marinheiros sabem bordar, porque eles têm que saber costurar a vela. E o bispo do Rosário aprendeu a bordar na marinha, porque ele foi marinheiro. Quando eu descobri esse link entre essas duas pessoas tão maravilhosas, deles serem, os dois marinheiros, e terem aprendido a bordar na marinha, eu quis pintar eles juntos. Então, isso são pessoas que lutaram, homens que viveram reclusos, uma parte significativa da vida, injustamente reclusos, presos, e que se libertaram pela história. Não se libertaram em vida, foram libertados pela história. Então, era meio que esse o rolê. Essa Rosa dos Mentos, claramente, foi pintada pelo Rian, porque eu jamais conseguiria fazer um bagulho tão retinho. Está bem direitinho. Eu vou começar a cacete. Corrente, bicho. Eu vou corrente toda cagada. E eu tinha esse rolê de... Que por anos, que eu pintava a primeira figura, depois o fundo. Aham, sim. E aí tudo parecia meio que uma colagem. Você vê que o fundo está todo cagado, porque eu comecei a fazer um cinto e não conseguia replicar ele depois. Ah, foda-se. Enfim. É, toda essa coisa assim, bem bad painting mesmo, que é uma coisa da qual eu fui... Não me distanciando, fui evoluindo de uma outra forma, assim, ficou um pouco menos cagado, mas... Que é um negócio ainda que é recorrente no meu trabalho, essa sujeira, assim. O João falava... Essa também é outra... Você vê que tem um destacamento entre a figura e o fundo, tipo, parece meio que uma colagem, que é justamente por causa desse rolê de pintar a figura primeiro e o fundo depois. Porque, na minha ideia, como eu sou essa pessoa que está querendo contar a história, a figura é o mais importante. Ah, eu tenho essa mulher, eu vou pintar esse auto-retrato meu, segurando um coelho, e aí eu vou botar uma calcinha, assim, bem de menininha, vai ficar engraçado. E aí depois... E o fundo? Ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo como é que eu resolvo essa parada. E aí gera esse efeito meio... Parece que foi copiado e colado. É, alguns eu vejo, outros nem tanto. Esse aí me parece tão mais natural, assim, é uma impressão que eu tenho. Eu não vejo esse recorte todo, não. Não, eu... Talvez é porque eu saiba que... Talvez, é. É. O João falava que... Mas quando você faz um lance desse, assim, você já estava ligado no simbolismo da lebre, lembrava dos caras? Não, eu estava trabalhando a partir desse simbolismo da caçadora, da Artemis. E eu tenho essa obsessão com foto de safári, cara. Que são esses caras com bicho morto lá, e o maluco posando em cima. Que é uma coisa até que eu revisitei nessa exposição. Tem milhões de fotos dessas salvas. Eu acho muito, assim, perturbador e bonito ao mesmo tempo. Escroto e meio que... vocês se retratam com uma vitória, que é uma morte, enfim. E aí, tem fotos de mulheres, assim, também, mas eu tinha... Eu queria representar, da mesma forma como eu representei o Rian, matando o dragão, esse momento histórico, porque São Jorge, não sei o quê, muito representado na história da arte, eu queria representar essa caçadora de uma maneira meio jocosa. Isso aqui. Era meio que esse o rolê. Massa demais, muito bom. Esse é outro... Essa exposição no Arthur tinha essas pinturas legendadas, que era, tipo, expandindo ao máximo esse rolê da narrativa. Tipo... Eu ficava... E era... Eu amo como a galera faz estilo de filme com a legenda, e aí era meio que essa a inspiração da coisa, para fazer esses estilos. Aí, vai, então vou fazer umas pinturas e vou botar uma legenda nelas. Porque... E é meio que uma piada, assim, também, porque eu lembro que o João sempre falava, você não pode ficar escrevendo um texto na sua pintura que já está... O que você pintou, aí você vai e escreve um negócio em cima, que você está reafirmando o que você já pintou, porque você está botando essa porra dessa nossa escrita. Aí eu, ah, é? Então, agora eu vou fazer mesmo. É... Agora fodeu. Só de... A pirraça, gente, a força que move o mundo. Não tem nada mais poderoso. Fazer as coisas com amor é legal, só que fazer as coisas com pirraça também é top, ó. Teimosia, né? O artista... Teimosia. Aquele brindinho no olho. Isso que é bom. Cara, que ótimo esse. Esse é outro retrato do Rian. Esse é grande, né? Esse é gigante. É do... É do Afonso Toys, esse trabalho. É mesmo? É. Mas, espera aí, são... Tem uma faixa branca pintada ali embaixo ou são duas telas? Não, são duas telas. Tá. Ah, isso eu queria entender. É, exatamente. Não, são duas telas. Uma sempre do mesmo comprimento que a outra, né? Sim. Também é uma largura, quer dizer, só que o comprimento é bem menor. É gigante, é enorme. É. E aí eu tinha esse rolê de ficar botando as pessoas com máscara de falconeirinha. Não sei exatamente. Máscara de quê? De falconeirinha. Aquela máscara que você põe no falcão quando você não quer que ele voe. Ele fica assim, mas a maioria do tempo é assim, né? Daí, quando tira, ele já fica procurando uma presa, um negócio assim com ele. É, ele entende que é o momento dele voar. Demais. Aí, isso que está escrito embaixo é de um poema lindo que eu descobri quando estava fazendo pesquisa sobre isso, do Gil Vicente. Acho que é a Raul Com Casador o nome. Não é nem galego, eu acho que foi. Muito bonito. Poxa, legal. Essa também é dessa série, porque tem essa coisa de um pacto entre cavaleiros, né? Em espanhol tem essa expressão. E aí eu queria fazer um pacto entre cavalos. E eu amo pintar cavalos e eu achava que era muito engraçado. eu pintar cavalo, porque é esse animal que você quer mostrar que você sabe pintar. Se você vai pintar um bicho, você pinta cavalo, né? É que nem drapeado, a bela pintura. Você quer mostrar que você é fodão de pintar. Você pinta um tecido todo drapeado. Aí eu, tipo, vou pintar uns cavalos bem ruimzinhos. Isso é engraçado. Essa eu já vi essa pintura, eu conheço. É. Eu estou mais por dentro. Essa é também o rolê da falcolheria, né? E aí o Falcão sem a viseira, né? E a mulher com... E ele meio que está machucando o ombro dela. Acho que talvez as pessoas mais jovens saibam quem é a Letícia do Detrux. essa banda, né? Não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu também. Ela foi a modelo, a Letícia e minha amiga. Uma amiga, tira uma foto e manda para mim. Não ficou parecida, porque eu sou péssima retratista, mas eu pintei a tatuagem dela. Bem pequenininho, eu adoro. É tela? É tela e linho. Nessa época, o Arthur comprava linho para mim, era tão bom. Se dá medo de pintar em tela e em linho, então, como é que faz, né? Porque não era o que eu estava pagando, gato. Então, leva uma caixa. Eu não sabia quanto era. Inclusive, depois que eu saí do Arthur, eu vou comprar um linho, cara. Vou ver quanto é. Eu vi o preço. Caralho, desculpa. Mas é isso. Eu estava nesse rolê de caça, né? Essa pesquisa. E aí eu botei todos esses animais que são usados em caça, né? Cavalo, cachorro, falcão. E esse coelhinho. Sinistro, desafiando ele. Só lembro do coelhinho do Monty Python, era meio que a referência. Em busca do cálice sagrado, que tem o coelho branco, que mata todo mundo. Enfim. Ah, eu gosto dessa tanto, Júlia. Pô, cara, eu vi esse troço na caixa. Você já colocou essa na caixa? Na caixa. E quando eu conheci você, cara, eu falei, o que está acontecendo aqui com essa pintura? Ela larga do lado, não é? Está tudo pintado. Ela tem essa coisa super legal. Cara, eu estou fazendo... Se hoje a gente está conversando aqui foi porque um dia eu ouvi essa pintura. Falei, cara, que pintura é essa? Cara, essa é a pintura que todos os pintores amam. É verdade. Nunca foi vendida. Eu deixei com o Arthur. O Arthur ficou com ele, porque ele é muito esperto. Quando eu saí da galeria, eu tinha umas contas de acertar e essa pintura ficou com ele. Mas ele é muito malandro. E nunca vendendo. Cara, diversas pessoas ameaçavam comprar, só que só artista queria comprar esse negócio. E artista não tem dinheiro. A gente não conhece os colecionadores total cagando baldes. E aí a galera pirava. Pô, esse é o melhor trabalho. Compra aí, filho da puta. Não, não tem dinheiro. Os mais espertos falaram para o cara, né? É, não. Rolou um papo com a Aleta uma época, mas acabou não rolando. Cara, essa pintura é o máximo. Não, e era engraçado porque eu estava na caixa e aí todas as pessoinhas que estão em volta são... É uma vernissagem. Então eu pintei todos os meus amigos artistas. E aí a galera ia na caixa e ficava lá se procurando. Tem um monte de gente que dizia Ah, eu vi o fulano. Ah, eu vi o ciclano. Pô, essa aí é demais, cara. Assim, estou me ajando, estou nem aprofundando. Só dizem que gostam muito mesmo. É linda, maravilhosa. Não, porque tem essa coisa que eu amo, tipo, o que se chama de arte naif, né? Eu amo a arte popular. E eu amo essas pinturas que têm, assim, tipo, retrato de um forró. Aí são um milhão de coisinhas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E aí você fica numa vibe meio onde está o Wally, vendo todas as ceninhas rolando. E eu pensei Ah, eu quero fazer uma pintura assim. E ficou muito engraçado, porque a pintura do meteoro de papel, essa bola de fogo, ficou tipo uma pintura, assim, pintural, né? Super bem resolvido e tal, as gradações, tipo, está foda. Tem o reflexo ali do fogo no papel. Enfim. E aí as pessoas são todas super tosquinhas, porque elas são super pequenininhas e tal. Eu acho que esse contraste entre o tratamento das pessoas e da obra que elas foram ver é muito bacana. E, assim, diga-se de passagem, gente, isso são só coisas que eu reparo depois que o trabalho está pronto. Sim. Quando eu estava fazendo, eu não pensei em nada disso. É intuição pura, vai rolando, depois se explica. É, vai rolando, e aí depois, tipo, o seu subconsciente meio que sabe o que está fazendo, e depois essas coisas chegam no consciente através de uma construção assim, de Ah, é legal também por causa disso. Mas quando eu estou fazendo, eu normalmente não estou pensando ah, eu vou fazer uma pintura que vai explorar as relações entre arte naif e alta cultura e as belas artes. Não tinha nada disso. Pô, não ia ser engraçado se eu pintasse uma vernissagem absurda. E aí, usando esses truques que eu sempre uso, né, de escala e tal, enfim. E aí também teve... Se você for pintura dessa, você vai olhar, você vai lembrar. Dessas pinturas mais regionalistas, que você está falando assim, você vai lembrar de Bruegel, de Bosch, aquelas cenas. É, eu ia falar do Bruegel, também era bem inescapável, né. É, exatamente. As cenas mais medievais, assim, tinham muitas, né. Sim. Mas a minha referência principal era arte popular mesmo. Aí, tipo, depois eu fui ver essas outras coisas. Isso aqui, eu fui no que eu já conhecia, assim. Demais. Essa pintura, assim, tem esse lance da escala, né. Eu também, até essa daqui, sinceramente, assim, até hoje eu não sei o que eu estava fazendo, não sei bem o que dizer para vocês. Acho que, assim, eu acho meio, é bem creepy, né, assim, mas não sei muito o que dizer, além disso. Esse rubuzão aí. Cara, eu já ouvi uma pessoa falando, ou não sei se eu pensei isso, mas as pinturas são meio profecias. Um dia elas se cumprem. Vale, mas fala isso não, pelo amor de Deus. O que você quer? Não, mas não é que precise ser literalmente. Simbolicamente, elas vão se cumprindo, às vezes, as coisas. Simbolicamente. Gente, isso daqui não pode ser bom de jeito nenhum, Caio. Tipo, sinceramente. Mas a gente não está compromissada em mostrar coisa boa, só não. É a realidade. Não, mas uma profecia sobre a minha vida, tipo, sobre o Brasil, porque eu estou temendo só por mim. Porque foi eu que pintei. Pode ser sobre o Brasil, pode ser sobre o mundo, pode ser qualquer coisa, não sei. Às vezes não se pintei. Ah, não, eu estava pensando só em euzinha mesmo, que foi eu que pintei. Não achei que eu podia profetizar além de mim, não. Monta de decadência. Aí, essa daqui também era um rolê, assim, eu queria fazer umas pinturas que fossem meio que estilos de filme. É... como se fosse uma coisa que está acontecendo, entendeu? E aí você está vendo só um pedaço desse acontecimento. E aí, eu... Sei lá, eu amo essa pintura porque tem essa coisa assim, meio de teatro, né? Meio que admitindo a planaridade das minhas... Da minha representação de paisagem, quando ela é fundo. Normalmente, ela tem uma coisa meio esquisita, elas ficam meio parecendo cenários mesmo. Aí, talvez, meio assumindo isso. e esse belíssimo drapeado da cortina. Pintura de qualidade. Temos. Essa série que eu amo, eu vou voltar a ela um dia porque eu fiz muito pouco e é um rolê que eu acho que vale muito a pena fazer mais, que eram cartazes para filmes que não existem. Então, isso era tipo uma pornô chanchada e aí tem uma zoeira ali com o Álvaro e o Rafael Alonso. Tem um personagem que é o Álvaro Alonso. Rafael Fonseca também. Rafael Fonseca também, meu amigo, curador. Eu escalei eles no filme. Cara, que bom. Bom. Aí, pode ser também uma profecia. Daqui a pouco rola um filme e quem quer botar essa capa? Você já não fez alguma coisa com filme ou com livro? Teve um lance desse? Cara, eu fiz uma capa de um filme do Daniel Caetano, o cartaz do filme ele me chamou para fazer. E eu fiz a Natércia Ponte, lançou há pouco tempo um livro maravilhoso chamado Os Tais Caquinhos pela Companhia das Letras. E a capa é uma pintura chamada Falconeira, que é um retorno alto e retrato meu com o capuz de Falcão. Ela é minha amiga há muitos anos, ela me mandou o livro e aí eu falei que, amiga, se quiser eu faço alguma coisa. Aí ela falou não, espera aí, eu vou ver o que você já tem, deve ter alguma coisa que encaixe. E aí ela achou que era essa a pintura, ela escolheu. E, tipo, até hoje eu estou passada que ela me botou na capa do livro. Tipo, literalmente, não é uma pintura minha, mas um alto retrato meu. É muito emocionante. O livro é lindo, leiam os tais caquinhos da Companhia das Letras, é muito massa. E ela vira e mexe me manda uns prints de pessoas que compraram o livro por causa da capa. Eu fico muito feliz. É o Mangue, claramente, por causa da camisa do Esporte Recife, não nega. É um filme de ação, mistério. Não, não sei, acho que é mais mistério, assim, que se passa em Recife. Aquela cruz ali ao fundo é um ponto, uma cruz tem no centro de Recife que dizem que é um lugar mal-assombrado. Então, assim, meio terror, mistério. Esse eu amo. Isso aí. Esse está reservado para a Letra, para quando ela for rica. Olha, acho que já dá, acho que já pode rolar também. Não, ela veio e me meteu um carro e disse, vamos trocar, amiga. Olha lá, Caterina, falei. Não, vai rolar. Vai rolar da gente trocar, porque esse bagulho está encalhado. Coisas que todo mundo ama e ninguém compra. Isso, né? Essa aí estava na caixa quando a gente expôs lá com o Bruno. Estava. Eu sei que era. Lembro. Não, e rolou uma parada muito engraçada. O mundo parava para fazer foto com essa tela aí. Não, a Letra está na fila. Eu... Eu... É engraçado porque me disseram, alguém foi lá, disse que... Tinha um... A galera estava vendo a obra, daqui a pouco chegaram uma turma de crianças, acho que talvez fosse passeio de escola pública, sei lá. Eram umas crianças, moleque, que entraram, viram a tela e começaram a rachar o bico de rir. porque eles entenderam a piada, eles sabiam o que era PPK, eles sabiam o que era HK e aí, tipo, para eles fez mais sentido talvez do que para os frequentadores de exposições usuais. Fiquei muito feliz quando soube disso, que a galera tinha visto em rachar. E o subtítulo é a coisa mais linda. Ela tomou a boca sem disparar e mentira. Isso aí é... Só com o poder da PPK dela. Mas esse aí é realmente... E é grandinho também, né? Dois metros. É grande. É, talvez seja por isso que não venda também, porque é um bagulho gigante. Mas eu amo essa pintura. Ah, eu adoro. Vai para a casa da Leta, show, está bom também. Está bom, está bom. Está bom, muito bem frequentado. Com certeza. Gente, eu tinha picado a pimenta do curry e enfiei no dedo, no olho agora. Ixi, vai lavar. Eu vou lavar, ele que está foda. Vai lá, vai lá. Vai lá, que anda, bicho. Todas as vezes, todas as vezes. Está bom, Paulo. Tranquilo, meu querido. Obrigado já por ter comparecido aí. Segura, né, gente? Maravilhão. Maravilhosa. É. O jeito dela falar tem muito a ver com o trabalho, né? Exatamente. A pessoa traduz ali o negócio, né? Muito legal. É uma aula para todo mundo, inclusive, para mim. assim, ela tem uma falta de compromisso com algumas coisas que é muito legal. Que, tipo assim, não faz a gente, pelo menos não faz com que ela trave no trabalho. Exato. A gente resolve, vamos para o outro. E vamos embora. e vida que segue. E desconstrói, assim, também alguns discursos que a gente se prende a eles, né? Assim, os conceitos, não julgando, assim, mas dependendo do momento que você está, você escuta essa, 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 um artista, né? Com, com essa força de trabalho, te dá um ano. muito legal dela. Eu sempre admirei por isso, é uma, é, como é que eu vou dizer? Ela não tem esse, 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 esse excesso de capricho, excesso, uma coisa meio, né, pesada demais, assim, que fica, que fica enjoativo. E aí, o trabalho é sempre fresco, parece que é um frescor mesmo, isso é demais. Muito legal, muito bom. É, mas, e ao mesmo tempo, não é o ingênuo primitivo, né? Isso. Não é. Parece ser, pelo menos. É outra, é outra coisa. Eu também, até gosto, nada contra também, mas não é, não é. É. Outra coisa. Várias camadas. Várias camadas. É um trabalho bastante intuitivo, né? Ela está falando aí, que o que aparece na cabeça sai fazendo, coloca sem, sem muito rodeio, e tem uma força nisso, né? Tem um, isso tem um poder. O artista se mostra muito pela... Oi, gente, desculpa. E vai um pouco meio na contramão do que a gente ouve muito, né? Da questão de ter que ter claro o conceito, qual é o conceito, qual é o conceito. Parece que a Júlia faz um movimento inverso, né, Júlia? Exato. É, agora eu estou num... Assim, acho que eu cheguei num ponto da minha carreira em que eu posso me dar ao luxo de admitir que eu não sei o que eu estou fazendo. Depois de passar anos tentando enganar as pessoas, e sendo, na verdade, muito bem sucedido em enganar as pessoas, eu acho que agora eu posso me dar ao luxo de falar e às vezes eu não sei mesmo. Eu gosto de pensar sobre o trabalho depois que ele está pronto, mas, sinceramente, demora um tempo para mim para cair as fichas, porque, justamente porque não é uma pesquisa... Assim, eu sei o que me interessa, eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei por que eu estou fazendo aquilo, entendeu? Eu estou agora num rolê com livros das horas. subsecada com isso. Aqueles livros medievais, ilustrados, livros de horas, que eram livros com orações, que esses grandes patronos das artes, tipo o Duke de Baer, pagavam ilustradores e escribas para escrever livros belíssimos, pintados com folha de ouro, e todos ilustrados, normalmente são orações, ou então também narram feitos históricos. Enfim, é um negócio lindo. Eu amo, amo, amo ilustração medieval, que não é nem pintura, porque isso era tudo feito em livros mesmo. Acho que dá para chamar de ilustração só. E eu tenho esse rolê de ser interessada basicamente por... coisas que são arte, mas que acontecem fora do circuito de arte. Ou então coisas que são pintura, mas coisas que são pintura, não são arte. Então, por exemplo, ilustração anatômica, um negócio que eu amo, as ilustrações naturalistas. Uma coisa química, talvez, essas coisas assim. É, exatamente. Essas são... A minha pesquisa é sempre... Como eu estou sempre tentando sair do mundo da arte para poder entrar nele com coisas que são referências mais palatáveis para a população em geral. Então, vou fazer cartaz de filme. Cartaz de filme, todo mundo entende. Vou pegar aqui essa representação do corpo humano. Vou pegar essa representação de bioma que eu tiro de um livro escolar. Então, vou usar um mapa. Então, essas coisas que estão fora do sistema de arte, mas que são uma forma de representar o mundo também. E que acontecem através de pintura. Então, agora estou com essa obsessão. Quero fazer umas pinturas que sejam modeladas a partir dessas páginas de livros de horas. Eu não sei por que vou fazer isso. Entendeu? Eu não sei como é que... A pintura tem uma tara de ser muito autorreferente. O tempo todo se vendo, ou contradizendo e tal, mas referenciando a ela mesma. E olha até 20, e olha não sei quem, e olha dali, não sei o quê. E o seu movimento é outro. Mergulha no mundo e volta. E se coincidir com alguma coisa da pintura, que bom. Se não coincidir, que bom também. Ah, é, não. Eu lembro que quando... Que tinha essa coisa de você entender a história da arte. Era o que a gente... O que o João mandava ler, assim, era mais isso. Você precisa saber de onde você está vindo. Isso é preciso mesmo, né? Mas para mim ficou bem claro, logo do começo, que se eu ficar brincando de referência... Se os meus signos que eu jogo forem esses da história da arte, eu vou estar alienando uma parte significativa do público. O que tudo bem... E, tipo, quando eu digo essas coisas, gente, não é que eu ache que todo mundo tem que estar o tempo todo tentando falar com todo mundo. Claro que não, né? Senão, porra, a gente não tem movimentos de gente indo para frente, vanguarda e tal. Meu interesse não é esse. Meu interesse é pensar em me comunicar com gente fora do circuito. Sim. Assim. E eu realmente não faço nenhum juízo de mérito, entendeu? Em relação a isso. É só, tipo, não é... Esse é o nosso autorreferente e tal. Ah, vou fazer um trabalho que é uma piada com a cadeira do Cozuti. Esse não é o meu rolê. É só que, tipo... É... É um lance movido à espontaneidade, né? Bateu na telha aí, joga e a gente conversa sobre isso. Eu acho que nem é tanta espontaneidade, assim, porque eu fico matutando as coisas do tempo. Porque, ah, mas, pô, isso o que seria legal fazer? Não sei o quê. Não é, tipo, ah, eu cheguei aqui no ateliê e tinha um pedaço de madeirite, aí resolvi fazer as pinturas de madeirite. Não é tão assim, entendeu? É... Tem, normalmente, porra, fico amadurecendo as coisas um tempo, só que, assim, de formar o discurso sobre isso, normalmente é uma coisa que eu faço junto com curadores, inclusive, são as pessoas que me ajudam. Tipo, meu irmão, seu trabalho é esse. Vá sair seu trabalho e me ajude, pelo amor de Deus. Eu amo o crítico. Vem aqui conversar comigo, amigo. me ajude a entender o que eu estou fazendo. Que pô, é isso? E como a minha preocupação é justamente que as pessoas possam se inserir no trabalho, eu não tenho uma preocupação tão grande em construir um discurso que seja tão amarrado, porque, como eu disse lá atrás, é uma coisa que eu acho que às vezes atrapalha as pessoas a entrarem no negócio. Então, tipo, aquele... E tem umas coisas que são bem autoexplicativas também. Eu acho que, no real, é tudo bem autoexplicativo. É uma pintura que é um cartaz de filme. Aí você... Porra, é isso, né? Aí você pode tecer, sabe como? Ai, não sei o quê, não sei o quê lá. A relação que isso tem com o design, não sei o quê. Mas isso daí, sinceramente, é problema do curador. Eu já te dei o que é. O que você vai fazer com isso? O que é do crítico? O problema é do crítico. Não é problema meu. Como é que isso vai se inserir? Não, meu amigo, você não me paga para isso, entendeu? Dá seu jeito. Resolve, meu filho. Resolve, o problema é seu agora. Boa sorte. Depois me diz que eu quero saber, mas... Bota mais uma pintura aí para a gente ver. Vamos ver a pintura. Então, isso daqui, eu amo essa série. Foi lá para a Caixa, era uma coletiva. Tinha muita gente foda. Tinha o Zerbini, tinha o Barrão, tinha a Adriana Varejão, tinha o Ayrton, o Heráclito, tinha a Ana Miguel. Não, era muita gente foda e euzinha. Então, eu fiz uma série de pinturas, eu acho que era... Qual era o nome? Ah, Ficções, o nome. A curadora foi a Daniela Nami. E aí eu fiz um trabalho para a exposição. Eu fiz um cartaz de um filme, que é esse filme, Segue Reto Toda Vida, que eu queria uma coisa assim, um devir bem cinema italiano, tipo, la estrada, assim. E aí o tagline, eu amo que tem um tagline, você ainda pode escrever coisas. Para onde você vai quando não pode voltar para casa? E aí eu fiz diversas pinturas bem pequenininhas, 25 por 40, que seriam estilos desse filme. E aí tem esse personagem, ele está aqui, que sempre se repete, ele está em todas as pinturas. Ele está aqui vendo o carro pegar fogo, ele está ali atrás escondendo a polícia. ele tem essa mala que aparece também em diversas pinturas. Você vai colocando uma narrativa aí para fora, mas aí a gente vai... Ela é tipo, ela é autoexplicativa no sentido da gente entender as figuras e uma certa cena. Mas a narrativa a gente meio que bola, assim, né? Ah, eu não tenho, mas eu também não sei qual é. Eu acho que... Então é isso mesmo, você bota ali, você bota um cenário e vamos embora pensar sobre ele. Não, e é engraçado que as pessoas viam o trabalho e elas ficavam tentando estabelecer links entre as coisas, sabe? O que eu acho muito divertido. Eu fiz diversos links também, mas eu não tinha uma história na minha cabeça. Eu tinha cenas que eu achava que ah, isso daqui vai ser pictoricamente interessante. Ah, isso daqui vai ser legal. E aí eu estou te dizendo... É que não, eu estou te dando os pontos. Você ligue. Entendeu? Aí é problema seu. Eu acho que todo ouvinte, todo público de alguma peça de arte, ele tem um trabalho a fazer também, que é o trabalho de se inserir naquilo. E eu não acho que o trabalho que me interessa não é o trabalho do ah, o que será que o artista estava querendo dizer, mas o rolê de o que isso significa para mim. Esse é o trabalho que eu quero que você faça. Não quero que você... Não é decifre-me, eu te devoro. É... Decifre aí. Aí é problema seu, faz o que você quiser com isso, entendeu? É tão legal, sabe? Sabe aquela sensação quando você ouve uma música, você ouve Caetano, aí você pensa, caralho, o Caetano escreveu isso para mim, para essa situação aqui em que eu estou. Com dor de corno, então, é tipo, você ouve Reginaldo Rossi, caralho, esse maluco realmente ele se debruçou sobre a minha alma e ele arrancou esse bagulho e transformou numa música. Tudo se encaixa. É isso que eu quero fazer, entendeu? Eu não consigo muitas vezes, o objetivo é mais por aí. Pinturas para corno. Chora, filho, chora. Aí tem esses elementos recorrentes, tipo o cavalo, o cavalo aparece duas vezes. E aí, em criar elementos recorrentes, você também reforça essa ligação entre esses momentos. Então, uma amiga minha falou, ah, ele perdeu, ela ficou boada com o nosso na mala. Não, ele perdeu a mala aqui, então. Eu descobri onde foi que ele perdeu a mala dele. Esse é mais um da série dos cartazes de filme, um trabalho que, infelizmente, só as cearenses entendem. Faz referência aos papangus, que é um negócio que tem aqui nos grandes do norte, tem no Pernambuco também, que é durante a sexta-feira santa, as pessoas se vestem com o que tiver em casa, o objetivo é que você se torne irreconhecível. Então, elas fazem fantasias louquíssimas, cobrem todo o corpo sempre e vão tocar terror na rua e cantar e pedem cerveja, meio que um trick-or-treating, só que brasileiro. E aí, eu pensei que seria legal se entre um deles tivesse um assassino e os papangus botando boneco, tirando vidas, botar boneco é uma expressão muito cearense para fazer merda, causar, causar. Eu não conhecia isso aí não. Deve ter muita foto disso na internet, botar papangus. procura, todos os papangus eu pintei a partir de fotos do Nicola Godin, que é um fotógrafo daqui que trabalha com moda, ele faz fotografia para Vogue, para marcas fodonas e ele vai e fotografa esses papangus individualmente. Isso parece em todas as fotos de editoriais de moda, porque os looks são incríveis, tipo, chora Versace, são muito maravilhosas, ele fotografa como moda, incrível, as fotos são lindas, te recomendo. Notado aqui já. Esse é um filme de terror, né? Claramente. Gente, eu estou muito curioso para ver esse filme. Né? Esse filme dá medo, mó cagaço. Sabe o que eu lembrei? Isso tinha uma inspiração, que era a história do Barbazul. Barbazul? O conto de fada. Não estou ligado qual é, mas beleza. Não estou ligado. É, tem uma mulher que ele prende, ela tem um... Ele casa com as mulheres, as mulheres somem. Aí, um dia, ele casa com essa menina, bem mais nova do que ele, ele tem a barba azul, por isso que ele é o Barbazul. E aí, ele prende ela, vai viajar. Aí, ele fala, olha, essa casa, esse castelo, tem não sei quantas mil portas. Você pode, aqui um molho de chave, você pode abrir todas elas, menos aquela ali. Aquela ali, você não pode abrir. E aí, é claro, ela abre. e quando ela abre, ela encontra os corpos desmembrados de todas as mulheres que ele casou antes. E aí, ela fecha a porta, sai, horrorizada, e a chave da porta começa a sangrar. Tem um feitiço que ele botou na chave para saber quando alguém usou ela. E aí, ele volta e vai matar ela, se tranca num quarto, grita, os irmãos dela vêm e matam o Barbazul e ela fica livre dele. Essa ideia dessa chave que sangra, um negócio que sempre volta na minha cabeça. Bem, enfim, era meio que isso. Essas são pirografias que eu fiz numa época muito, muito menos que o Arthur Fidal queria que eu fizesse, provavelmente, mas que tinham todas, a referência sempre era tatuagem. E um tipo específico de tatuagem que é as tatuagens de gulag. e as tatuagens da máfia russa. E essas tatuagens, tem umas tatuagens maravilhosas, toquíssimas, que a galera fazia nos gulags. As referências eram basicamente isso e Zéfiro, que eu amo, e que também é uma pessoa que consegue resolver, eu acho que tanto o Zéfiro quanto as tatuagens, o cara consegue resolver o problema da representação de uma forma muito sucinta, com poucas linhas, e ele resolve o problema dele. E era isso que me interessava, resolver com pouco. eles são quase todos pequenos. Aí tem sempre, volto nesse trabalho do sistema náutico, porque tatuagem é um negócio muito associado a marinheiro. tem o cara nos Estados Unidos, um dos primeiros grandes tatuadores desse estilo old school, que é o Sailor Jerry, enfim, era tipo um tema recorrente. E aí, marinheiro desemboca no Ulisses, na Odisseia. Esses eram os únicos trabalhos realmente grandes dessa série, que é o Ulisses, que é o barco, e a Penélope, que é o farol. E aí tem a frasezinha de caminhoneiro viajo porque preciso num e no outro volto porque te amo. Não é mesmo? É bonito, não? Eu acho, tipo, assim, eu acho essa história tão bonita. E aí, tipo, quando você referencia ela, quem leu a Odisseia entende? Quem não leu a Odisseia tem o viajo porque preciso e volto porque te amo? Então, entende também. Então, essas coisas que funcionam, entendeu esse lance da alta cultura, baixa cultura? É a mesma merda. É a mesma história. Entendeu? Sim. Então, tipo, não faz diferença. E era a minha briga com o João que ele, claro, incentivava, porque ele sabia o que ele estava fazendo. me desperta. Eu tinha essa, fiquei com essa piração também com sombra. E aí eu pintava, tem uma outra pintura também que é uma mão fazendo uma coisa, só que isso daqui, essa mão, não está fazendo esse coelho. Não, ela está fazendo coelho. Porque tinha um outro que era a mão, estava fazendo coelho, só que a sombra era um lobo. Sim. Tem uma mão, Dudu. Ai, gente, esse bicho é muito engraçado. Como é que pode? Não tinha como... Olha só, um piruzão, realmente. Eu tenho essa obsessão com animais extintos. Esse daí é tipo, cara, foi mal, mas não dava mais para você, amigo, porque... Não tinha como você ficar entre nós. Não tinha, o bicho não voava, o bicho, tipo, era comendo de parvo. E, tipo, parece ser uma delícia mesmo. Não dá para culpar as pessoas que acabaram. Ai, o pobre. E, perfeitamente, o nosso sentimento. Ah, isso aqui era uma série toda sobre ex-votos. E foi mó barato quando eu fui comprar, porque eu achei no Mercado Livre um padre vendendo. E aí eu fui falar com ele e ele era do Siridó. E aí a família do meu marido é de lá. Aí eu falei, Rian, lembrei só, esse padre aqui, ele está... Aí ele, olha, o maluco está timbaúba dos batistas. Eu é... qual é o nome dele? Santas. Porra, é meu primo! Eu não... Não se pode, meu amigo. Aí eu falei para ele, olha, o meu marido é o Rian Batista, a família da timbaúba dos batistas, né? E ele é filho da dona Déia. Aí o cara, o padre, ah, porra, ele é meu primo! E aí ele me mandou... Eram super caras esses vótos, porque eles são super antigos. Aí ele me mandou, tipo, duas mãos de presente. A série só ia ser duas, porque eu não tinha dinheiro para comprar mais, aí viraram quatro, graças a Deus. Era prima do Rian. É isso. São lindas. Lindo. Eu ia falar isso agora. Lindo. E aí o... E aí, esse daqui, esse da Peleja, o da direita, esse, eu fui meio que me baseando nas pinturas de rena, né? Indianas. E aí um amigo meu estava lá em casa, lembre-me. Ele, cara, isso daí vai te dar azar. Você está pegando esses negócios, você está mexendo, você está adulterando uma coisa que uma pessoa deixou lá e tal. Aí eu falei com o padre, o padre, vem cá, você acha que vai dar ruim? Que, tipo, que eu estou mexendo? Eu nem sou uma pessoa supersticiosa, mas eu, cara, você acha que, tipo, é desrespeitoso? Aí, claro que não, minha filha, porque isso daí, quando você dá o ex-voto, o ex-voto, ele marca que aquilo se cumpriu, que deu certo. O ex-voto só é dado, né, quando você alcança a cura. É tipo o pagamento pela cura. A graça alcançada. A graça alcançada, exatamente. Então, ele falou, isso é um ciclo que se cumpriu. Ele se cumpriu quando a pessoa deu. Que ótimo. Tá, top. Talvez esteja desamilçado. Quebrou a maldição ali, pronto. Hã? Quebrou a maldição ali, na hora. Exatamente, foi uma maldição que foi quebrada, a maldição da doença. Aí eu, tá, gostei da justificativa do padre, queria muito acreditar que não ia dar ruim. Ele queria continuar bem dentro também. Não tem essa de azar. É um objeto morto, né? Hã? Ficaram só quatro peças. É, não, porque tem uma aqui que foi a única que foi vendida e não tá aqui. Será? Não, todas essas foram vendidas, na real. Ah, não sei, por que eu não botei? Ah, não sei. Porque já tinha, não sei lá. Ah, isso daqui, eu tenho essa obsessão com o Madeirine, né? Que voltou agora, antes eu só tinha feito pirografia sobre, recentemente comecei a fazer pintura também, porque é muito lindo, né? É tipo... É muito lindo. Tudo que eu vou fazer, eu só fico, ai, tomara que eu não estrague esse Madeirine lindo. Você já parte do negócio que é tão, tipo, um soco na retina, que a impressão que eu tinha quando eu tava fazendo era que, tipo, bicho, simplesmente, isso daqui, fazer um negócio bonito, isso daqui, é meio caçar coelho com mina terrestre, porque, e como não tem como dar errado, eu achava, tipo, claro que eu fiz um monte de coisa que ficou uma merda também, né? Mas a minha sensação era de que não tinha como dar errado. A Cláudia quer fazer uma pergunta, acho que já dá. Ah, claro, pelo amor de Deus. A Cláudia, a minha querida. Eu queria saber se, para esse material, Júlia, você faz algum preparo, nesse, no Madeirine, ou você pinta em cima sem nenhum preparo? Essas pirografias, eu não preparava, e também, eu nunca preparei nada, porque, eu penso assim, como é que você prepararia isso sem esconder ele? Se eu vou pintar em Madeirine, o Madeirine tem que aparecer, porque isso não faz sentido você pintar no Madeirine, né? Por que você não pinta em tela, então? Com a pirografia, eu descobri depois, ao longo do processo, um cara de segurança de trabalho, um amigo meu, me deu o toque, ele, olha, eles tratam isso daí com todo tipo de formol do mundo. Então, você não pode ficar trabalhando com isso sem máscara e sem os filtros certos. Foi um amigo meu americano que me deu o toque, aí ele trouxe os Estados Unidos os filtros e a máscara para mim e aí eu continuei fazendo. Se você for queimar Madeirine, fica a dica aí que, tipo, a fumaça é um bagulho mega, mega tóxico. Sério? Eu soube depois de ter respirado Madeirine para caralho já, então... É verdade. E a cor dele é maravilhosa, não é? A cor é linda e é muito louco, porque eles não têm dois iguais. Ele é uma pintura já em si, feita por acidente. Então, eu ia e eu fui escolhendo, fui agora comprar Madeirine, escolhendo Madeirine, com o maior cuidado, o maluco olhando para mim e disse, que dessa doida, bicho. Eu, não, esse daqui não é bonito, ele, o que você vai fazer com isso? Eu, cara, vou pintar em cima. Ah, então esse daqui é mais bonito. E ele também tinha um que ele achava mais bonito. Eu até perguntei porque ele solta, parece que uma farpazinha, né, esse material. Cara! Você nunca aconteceu com você, não? Já carregando uma vez, já furei a mão. Carreguei um monte aqui, eu acho que eu dei uma lixada nas laterais, né? Ah, sim. Antes de começar a usar ele, só que não, não deu muito xabu, não, não machuquei nenhuma vez, eu sou uma pessoa extremamente destrambelhada, como disse meu marido, então, se tem alguma coisa, não, bebi água de pincel já diversas vezes. Isso! Gente, sou eu! Muito burra, cara, caralho. 15 anos fazendo isso, continuo bebendo água de pincel, porque realmente, corpo fechado mesmo. Caralho! Vamos voltar lá, então. Alguém tem mais alguma pergunta? Qual o gosto de água de pincel, Júlia? Não é bom. Não é bom. Vamos embora, daqui a pouco surge mais uma. Aqui tem o Zéfero, que é tipo um Zéfero copiado mesmo. E aquele de cima é copiado também, tipo, muito mal copiado, só que uma tatuagem russa, maravilhosa. Então, é muito louco, você vai estabelecendo esses links entre coisas completamente não relacionáveis, não relacionadas. isso daqui, é porque eu estava com esse tema da Odisseia e tal, isso daqui é o a Rapizóide 23, que é quando o Ulisses fala para Penélope, revela que ele é ele, porque ele está disfarçado de mendigo, e aí ele conta para ele, para ela, quer dizer. Eu tenho essas coisas de pegar esse monte de referência, assim, de, ah, o tarô, a tatuagem, aí carta de baralho, e aí vamos socar tudo isso junto e ver como é que fica. isso é uma coisa que é bem recorrente do meu trabalho também, pegar essas referências dispersas e botá-las no mesmo lugar, coisas que normalmente não convivem, botá-las no mesmo ambiente para ver o que acontece, meio que. E aí eu gosto dessas coisas de você partir de signos que já são conhecidos, porque quando a pessoa bate o olho ela já tem uma coisa ali para ajudar ela a entrar ali, entendeu? É muito comum que os que os títulos das coisas sejam referência de alguma letra de música, por isso que tem de vez em quando coisas que são em inglês. Ah, sim. cara, tu fez um monte disso. Eu fiz um monte disso. respirou muito, respirou muito. A fumaça lá. Não, mas aí do meio para o fim eu já estava usando a máscara. Eu comecei a ficar preocupado no meio do negócio. Falei, gente, já passou de 10. Falei, caramba. Já morreu, já morreu e não sabe. Vai fazer uma chapa do pulmão aí para ver. um por um. Esse é grande. Esse é grande. Esse eu amo. Caraca, esse é... Nossa, porra. Mas aí, como é que é esse lance dessas cores diferentes aí? Vários tons. Aí é Verniz O que é tipo É super cafona Eu adoro Eu acho muito cafona Isso aqui de um jeito legal Na periografia é um negócio meio cafoninha Tem um quê de piegas Exatamente E é charmoso por isso É meio emotivo Muito emocionado Como dizem os jovens Muito emocionado É bem dor de cor Esses trabalhos dessa época são todos bem Sentimentais O encontro da Penela Eu estava recém-casada Recém-mãe, toda apaixonada Pelo meu filho, pelo meu marido Estava muito emotivo Loucona de oxitocina Doidona Essa é outra série que o Arthur ficou arrasado Que eu não continuei fazendo Cara, essa série aí Fez um barulho, né, cara? Eu vi bastante Cara, saiu uma matéria no Globo E aí botaram uma página inteira a minha cara E a outra página era o trabalho do pulmão A gente vai ver daqui a pouquinho Pois é Fala, desculpa Eu falei, acho que eu lembro disso A ideia era meio que pegar Unir duas coisas que eu amo Que são essas representações de biomas De naturalistas Que tem muito em livro escolar também Que você pega Os animais do cerrado Aí pintam um cerradinho E soca todos eles na mesma imagem Como se fosse possível Quando eles estão naquele espacinho Tem muito pôster em escola Era meio essa referência E desenho anatômico O nosso que eu amo também Amo o Néter Qual o nome daquele outro? O Néter é o meu favorito Desses ilustradores Então de tentar imaginar Porque tem esse rolê de órgão Que um médico uma vez me disse Que a gente se identifica O nariz do fulano O nariz do cicrano Uma coisa assim A boca do Mick Jagger Ou não sei o que Sabe? Esses traços que são muito característicos E a gente não pensa Nos nossos órgãos dessa maneira A gente pensa que O meu coração é um coração Né? Que você não pensa nele Até ele começar a achar a bu Né? É Mas O médico me disse Os órgãos são Como os traços faciais Cada pessoa tem um coração De um jeito E Sabe? Ele tem características próprias Eles não são todos iguais O coração de uma pessoa Diferente da outra E isso parece bem óbvio Mas quando ele disse isso Cara, que doideira Que eu tenho Essas coisas dentro de mim Que são também minhas Né? Próprias Tipo uma impressão digital Assim É muito Uma impressão Exatamente E eu não sei como é que elas são Então Eu comecei a tentar Povoar esses órgãos Dar pra eles Uma cara De alguma coisa Mais relacionável Assim E aí eu juntei A ilustração É De naturalistas Dessas representações Da natureza Com a representação Desses órgãos Essas duas coisas também Que são Feitas Na periferia da arte Né? São Pintura Que acontece Fora do âmbito da arte É Pode escrever Aí é o deserto Que é o coração Ah Todo sonho é aquarela, né? É tudo aquarela Tudo papel fabriano Ou canção Que lindo Gente É, lembro bem disso É que a gente trabalha Você fala Filha da mãe Fez primeiro Caramba Era pra ir Não é Arrombado, né? Você pensa Ai, cara Eu tinha que estar fazendo Eu pensei Isso tanto Sobre tantas coisas Que eu devia ter feito Um desses Pelo menos Eu juro pra você Esse aí Esse aí Ah lá Do estômago Contestino São todos animais Que moram em Toca Então normalmente Tem uma sacanagenzinha Assim É uma piada Que Eu sou a bióloga Vai entender Talvez Todos Eu sou a louca do bichinho Eu tô Tipo Amo, amo E Todo bicho que eu vou pintar Eu perco quatro horas Lendo sobre a porra do bicho Sim Vergulha, né? É gostoso É, eu amo Eu amo Então todos eles São animais Que vivem em tocas Em túneis Esse é Assim Muito bonito É, a galera Falou bastante desse Eu lembro E esses são pássaros Todos A sacanagenzinha Todos tem um easter egg A sacanagem Todos eles são pássaros canórios Então todos são pássaros Que cantam E se eu tava fazendo Meu pulmão Eu queria fazer Um pulmão De alguém que cantava E É Esse Uma coisa maravilhosa Que aconteceu com esse trabalho Foi que ele saiu De página inteira Na revista do Globo E Aí alguns meses depois Uma amiga Foi na casa De uma outra amiga Uma amiga dela Que eu não conheço Em Campos É Dos Goitacazes E viu na parede Essa pintura Aí perguntou Você tem um Júlia de Bassi Ela Não Meu tio Viu numa revista E copiou Sensacional E aí É a coroação Da minha carreira Em que um tiozinho Viu Achou bonito E copiou Tipo A visão Para a pessoa Que se propõe A ser popular É tipo Ah, agora Chegou Chegou Restora Champanhe Eu fiquei muito feliz Eu quero falar com ele Qual o insta dele Qual o insta O tiozinho Não tinha insta Ele só achou bonito E copiou Esse é o outro Porque eu queria botar O Boto nele Porque O Boto engravida As moças Aí eu Não Eu vou ter que botar Todo o resto Da papagaiada Que vem junto Todo o resto Do Pantanal Vai ter que entrar Então Eu adoro o cachorrinho Vinagre Saindo da buceta Também Esquisitíssimo Mal diagramado Qual o nome Do cachorro Que você falou Cachorro Vinagre Vinagre Eu não conheço Cara, procura Dá um Google É muito engraçado Porque ele é muito Mal diagramado Ele tem as patinhas É um bicho Muito engraçado Desprovido de beleza Desprovido de qualquer beleza Aqui é o pâncreas Porque o pâncreas Produz a insulina Então eu achei Seria legal fazer uma coméia Esses trabalhos O Arthur ficou arrasado Quando eu não fiz mais Porque vendeu tudo no dia Mas para abrir a exposição Ele fez Ele recebeu umas pessoas Antes de abrir E aí Quando a exposição abriu Metade já tinha sido vendido E aí No dia seguinte Já estava tudo vendido Porque não eram tantos também Não eram trabalhos caros Não tem nada gigante E Ainda assim São papéis Que não se vendem tão fácil Papel é difícil de vender É verdade Mas não papel de um negócio Cara Eu fiquei muito chocado Mas aí depois Eu pensei assim Pô, tá certo Bagulho bonito pra caralho Mesmo Tipo porque É esquisito Mas é bonito Pra caramba Ah, eu amo rim Que paleta, hein Minha amiga Barra, né Cara Nada é mais bonito Que a natureza Tipo a gente fica tentando Só fracasso Porque Tem nada mais bonito Que Pra mim, né Eu sou doido De ficar vendo passarinho E tal Ou montar a árvore Eu acho assim É onde o meu olho Descansa Eu acho muito Amo, amo, amo Aí o cérebro é Águas abissais São todas as criaturas Da fossa abissal Quer dizer Não é nem a relação Assim mais Né É bem Sabe Tipo Peguei você Sabe Mas tipo Também Aí tem De vez em quando Um esforço Pra fugir do óbvio Que eu acho Que não compensa Sabe Porque o negócio Já não é óbvio Ah, eu vou pintar Um monte de peixe No cérebro Aí, porra Né Já tá esquisito Então Sei lá Eu fico de vez em quando Assim Second guessing Sabe Pintar Júlia Júlia Tu vai botar Criaturas Do mar profundo No cérebro Malandrona você Aí depois a pessoa É porra Por que não Uma batalha Entre você e você mesmo Não Isso é tudo Mil vezes por dia Meu amigo Só uma amostra Seu fígado Savana africana Aí outras mídias Coisas não tem nada Eu desenho muito pouco Hoje em dia Esse eu tinha Essa obsessão Com também Mordidas E feridas Causadas por animais Ah, sim Então é meio que Pegar esses corpos Normalmente de De fotos Sensuais E Que a pessoa A intenção era Sexualizar Assim o corpo E destruir ele Com uma dentada Com uma Picada de jararaca Referência de alguém Que tinha sido Mordida de fato Sim Era referência Tudo Tipo Fotos médicas Entendi Primeiro eu desenhava O corpo bem bonito Depois eu vinha Com a aquarela E E maculava ele Certo Esse é o único vídeo Que eu fiz Que é bem legal Ter no YouTube Que é um vídeo De eu comendo Carne Com a minha cachorra A goia Curioso Eu vou ver isso É bem Engraçado Ela é muito educada Ela não queria comer No começo Você Só depois de você Exatamente Eu claramente Era alfa Ah Esse foi um mural Que eu fiz na Itália Na Sicília Eu escrevi o projeto E aí foi aprovado Que era Se baseava Num conto Do Lampedusa Chamado La Sirena E a bagulha gigante Eu nunca tinha pintado Eu tinha pintado Um total de zero murais E aí Você não escolhia A parede que você queria Eles te designavam A parede E uma pessoa Que estava na comissão É um amigo meu O Giancarlo Neri Ele até que falou Se inscreve Não sei o que Porque só tem a galera Do spray Entrando aqui Essa galera do street art Eu odeio Por favor Aí ele conseguiu Um monte de pintor Para se inscrever Aí foram aprovados Por ele Pelos outros Não sei o que E aí o filho da puta Me deu esse muro Pequenininho Pequenininho Cara Eu fiquei lá Eu nunca tinha ido A Itália Eu só tinha ido Para a Europa Com criança Foi a minha primeira vez Indo para a Europa adulta E eu não vi nada A cidade Era tipo Nenhum italiano Conhece esse lugar É tipo No cu da Sicília É Lá Sirena O nome da cidade? Não A cidade se chama Petrozino Petrozino Cara Eu cheguei lá Eles foram me buscar No aeroporto Com o carro Tinha escrito Confiscado da Camorra A cidade Era toda Cheia de lixo Porque o prefeito Estava brigando Com a máfia Porque a máfia É dona do Bicho Era tipo Parecia que você Tinha caído Num filme E aí eu estava Pintando lá O dia inteiro E juntava um monte De criança Para ver eu pintar E um monte De velho tarado Era super divertido Eles estão sempre Por aí Não Porra Meu irmão É E aí era muito legal Com as crianças E aí tinha uma menina Que tinha um cavalo E ela ficava falando De cavalo Aí eu mostrei Para ela Stubbs O pintor E aí ela amou Aí um dia ela veio Com o cavalo dela Mostrar o cavalo dela E aí eu aprendi Diversas coisas de italiano Tipo Andame italiano É trabatelo Nunca mais vou esquecer Trabatelo Muito útil Vai saber, né? Ah, isso é uma instalação Que eu fiz Na Na AspArte Só esse título aí Só esse título aí Já dá um ódio Convite do Bernardo Mosqueira Eram isso Eram 68 ilustraçõezinhas Representando coisas Mais importantes que a arte Aí tinha muitas piadas Tipo O último cigarro Aí tinha o cigarrinho Aí escrito O último cigarro Um pedaço de papel higiênico Com uma sugestão maravilhosa Que um amigo me deu Que era Cagadurinho Era muito assim Jocoso, sabe? O trabalho assim É aí no meio da feira, né? O que tornava ainda mais engraçado Tem uma foto do Bernardo Então o curador O curador é mais importante que a arte Gente Espetacular Gosto muito desse trabalho Ah, esse é um trabalho Que tem no Google Images No Google Maps, quer dizer São três mapas diferentes Marcando de onde vieram os homens que eu bejei Os homens que eu amei E os homens com quem eu dormi E aí em cada pontozinho Você clica e tem uma historinha Contando como foi Esse trabalho também saiu uma matéria no Globo Que era sobre arte, poesia Colagens Colagens com livros escolares Assim Escolopédias antigas Eu tenho as colagens assim É muito bom Livro antigo É Eu amo aqueles grandes mestres da pintura também Uso muito Sim Esse eu queria fazer um dia em escala monumental Que era pegar Eu comprei um monte desses grandes mestres da pintura E aí recortando só o céu De diversos Só o céu, só o céu, só o céu E aí depois eu fiquei pensando Se alguém já deve ter feito isso Um trabalho que parecia tão óbvio para mim Tipo Aí lá, foda-se Eu fazia também Então Eu queria fazer um dia Mas aí eu preciso Estar em outro patamar da minha carreira Que eu tenha dois assistentes Para fazer Mas de fazer giga Assim, sabe? Com diversos pedacinhos de céu E mandar entre mim Eu espero que os filhos crescerem mais um pouquinho Que você já tem dois aí É, não, cara É, não É, o José por enquanto só rasga Eles rasgam o papel muito bem Assim Realmente Aí isso era O mesmo O mesmo barato Só que Com o mar Aí não era só A grande mestre da pintura Tinha também foto Tinha É, e acabou esse portfólio Paramos em 2015 E agora vamos pular para 2021 Ah, é feio, está com preço? Não Não, não é? Foda-se Tranquilo É, então Essa exposição Se chamava Essa é a Hora dos Monstros E partia de Um projeto que eu tinha feito Para uma residência em Miami Fiz esse projeto Que era de fazer um painel grandão Em papelão em madeirite Pintando O nome era Beans that are not Seres que não são Pintando animais extintos E animais que não existem Porque, tipo, são fantásticos Então Na minha cabeça A ideia O engraçado Dessa relação Era que Tanto o dinossauro Como a medusa Eles não existem Tipo, em termos de existência O dinossauro e a medusa São iguais Porque Tendo existido Não existe mais Né? Então, tipo, estão no mesmo estado De existência De não existir Então, é meio que essa Gracinha E É engraçado Quando você começa Porque Eu tenho esse interesse Em paleontologia Como todas as crianças Da minha geração Eu acho Tipo, pessoas que Piraram quando assistiram O parque dos dinossauros Eu era tipo Uma criança muito nerd De dinossauro E aí eu fui vendo E eu acompanho Mais ou menos o campo Assim, por alto Fui vendo como a representação Dele foi mudando Daqui a pouco Todo mundo tinha pena Eles foram ficando De outras cores Eles ganharam Caldas Com pelos Enfim E aí você fica pensando Tipo, a representação Desses bichos Foi por muito tempo Uma fabulação Você tinha ali E de vez em quando Eles recriam Essas imagens A partir de tipo Três ossos Então o maluco Está lá pirando Né? Tipo, é o artista Lá Que trabalha com isso Ele está imaginando Basicamente Né? Ele não está retratando Nada Ele está imaginando Agora, inclusive Os maiores campos De escavação De paleontologia Do mundo Estão na China Eles acharam Uma região lá Que por causa Do tipo de sedimento Que tem Sei lá Um caralho aí Que eu não entendo Está tudo Super bem conservado E eles descobriram Que olhando Em microscópio Você consegue determinar O tipo de melanina A melanina É uma das coisas Mais indestrutíveis Que tem Das substâncias Mais indestrutíveis E está lá no osso E dependendo Do tipo De bastonete Você sabe Qual era a cor Do dinossauro Então agora Fizeram isso Porque é tipo Todo um processo Meio complicado Você consegue ver Essa melanina Fizeram isso Com mais quatro espécies De dinossauros diferentes Já que eles realmente Conseguem dizer Isso daqui era verde Isso daqui era azul A cor de mapear A cor deles todos Ainda mais nesses espécimes Que estão super preservados Sim E aí Quer dizer Agora Não é mais um chute Mas por Todos esses anos Era tipo Ah, eu quero fazer azul Sim Ainda mais Nessas ilustrações Na minha geração Que era tipo Uma coisa de criança Tipo Um adulto Se interessava por dinossauro Era tipo Uma preocupação Essencialmente infantil Aquilo E Eu aparentemente Sou meio retardada Continuei gostando É E Aí quando eu fui ver Ler mais sobre agora Fiquei encantada com isso De que eles agora sabem As cores E que estava tudo errado Quer dizer Todas as fabulações É Exatamente Eram animais fantásticos mesmo Então Essa Esse E aí tem essa coisa De bestiário Que eu amo também Porque tipo Você pega o Plínio Velho Ele tinha lá o bestiário O bestiário dele O bestiário dele É cheio de Inventados Os gregos Eles não sabiam Onde é que ficaram Onde é que eram as coisas Eles tacavam tudo na Etiópia Ah Dizem que na Etiópia Tem Um Aí Os bagulhos Completamente inventados Do lado Do lado Da girafa Então A girafa O chulublu E o elefante E o chulululá Tipo No mesmo bestiário Todos Aquilo de verdade O basilisco Super real Ninguém duvida Que exista o basilisco Então Essas fabulações Em cima de coisas reais E também O cara ter que imaginar O que era uma girafa Né Tinha Aí tem essas ilustrações De É Ouvimos falar Que era assim Que são maravilhosas Que é tipo O cara ouvindo um relato E Fazendo um retrato Falado do bicho Que ele nunca viu Que é uma fabulação Também Né Enfim Esse limiar Entre a ciência E o fantástico Que é o limiar Da ficção científica Que é o limiar De um monte de coisas Interessantes Sim Essas ilustrações De rinocerantes São maravilhosas Que parecem um tanque Parece É maravilhoso É tipo O cara O cara chegou lá Para o outro Meu irmão O bagulho parecia um tanque Aí o outro O outro bagulho desse É tipo Tipo Parece que os negócios Parecem os parafusos Como se fosse uma estrutura De barco É Então Essas coisas Essas coisas são maravilhosas E aí Que fica nesse limiar E a ciência Muitas vezes Imagina coisas Que não existem Né E depois vai Vai criar elas Então É Esse limiar Entre as duas coisas Entre imaginar E retratar É É bem sutil Assim Era o que Me interessava muito Nessas pinturas Dessa Presse de exposição Essa é a Hora dos Monstros Chegou por mim Através de um meme Que era Uma lua Assim Tipo Parecia um convite De festa infantil E o meu querido pône É escrito É Era em inglês O meme Era um meme americano Mas a tradução É Uma frase do Gramsci Que é O antigo mundo Está morrendo E o novo O mundo ainda Não nasceu Essa é a Hora dos Monstros Caralho Os memes Estão ditando A A arte Os caminhos da arte Agora Graças a Deus Finalmente Já tem um lugar Para eles Assim Muito lindo Então Essas pinturas Têm Uma luz Muito particular Assim Acho que quem é pintor Consegue identificar Que é a luz do Ceará O Ceará É realmente A terra da luz Orson Welles Tinha razão A luz aqui Tipo Eu sempre digo Que aqui O Caravaggio Não se criaria Não tem Claro Escuro Não tem É tudo claro É tudo tipo Cara Saturadão Não tem como Você se esconder Da luz Então eu acho Que tipo Essas figuras Essas paisagens Tem uma certa Planaridade Parece tudo tipo Parece que tem um palco E ali atrás Tem a telinha Que é um homagem Essa minha formazinha Tosca de pintar Que eu amo A arte popular Tem essas coisas Sempre Um monte de coisinhas Acontecendo Tipo aquilo que a gente Estava falando Do Bruegel Mas também De diversos pintores Populares É uma coisa Que me interessa muito E esse mundo fantástico Então não vamos Representar nada Que exista Mas vamos representar Um mundo Que é todo feito De coisas que existem Só que não existem No mesmo lugar E aí eu cheguei Nesse negócio Que é o sertão mar Que é Esses elementos Do mar Coral Esponja Verbes marinhos E elementos Do deserto Do sertão Aqui É E tem esse Eco Do sertão Vai virar mar O mar vai virar sertão Essa ideia De que tudo um dia Foi mar Demais Então Essas pinturas Em madeirite Que eu estava falando Esse bagulho É bem gigantesco Inclusive esse Não foi vendido Está disponível De parcela Isso aí Já tem para servir Então é madeirite E USB Que é esse outro Material lindo USB é bem difícil De pintar em cima Mas com muita vontade A gente consegue Porque ele é bem Cacudo assim É Exatamente É difícil penetrar a tinta Você tem que pintar De vez em quando Com o pincel A 90 graus Para fazer entrar A tinta Socar a tinta Lá dentro Esse é um pássaro Isso realmente existiu Esse bicho Parece um pterodáptico Não sei se eu estou falando É Mas ele tinha a altura De uma girafa E ninguém entende Muito bem Como ele voava Mas parece que ele voava E Isso é uma coisa Meio dodô também Tinha asas Não Não tinha nada Nada aí Tinha nada Para dar certo Esse bicho Ele parece que ele planava Se jogando De altas De grandes alturas E eu acho maravilhoso Porque ele foi encontrado No México A ossada E aí Como era esse grande pássaro Mas meio réptil E tal Deram o nome de Quatzalcoatlus Que é um Deus Do panteão asteca Ou a representação De um deus Que é uma serpente Emplumada E aí você tem Esse encontro Entre o fantástico E o Real Ali Mas de qualquer forma Tanto o Quatzalcoatlus Dos astecas Quanto esse Não existe mais Então eles estão Aqui parados Na sua existência Ai o que eu fiz Aqui Isso Esses são Todos os pássaros Porque Essa fauna de ilha Normalmente é muito Suscetível à extinção Porque você só tem Um bicho que só tem lá Acabou lá Fodeu Não tem outro lugar Então O Havaí Tem uma população De pássaros Que eram endêmicos Das ilhas Que diversos Foram extintos Muito por causa Da introdução De animais domésticos Então por exemplo Gato Nesse tipo De ecossistema É uma tragédia Sai matando os passarinhos E não tem outro lugar O passarinho Não sabe lidar Com aquele animal Também Porque nunca vi um gato Antes Que bichinho Então Deu uma vez só Exatamente Que nem mico Para ecossistema É o sagui O sagui no rio É uma praga Uma praga Ele come Ninho de pássaros Filhotes de pássaros Não Dizem que ele é Um dos grandes culpados Pelo recuo Da população De miculeão dourado Porque ele é muito agressivo O sagui estrela O miculeão dourado É o maior Mó paz e amor Dizem que ele foi retratado Naquele desenho Rio Como Meio que ladrãozinho Justamente Por causa disso E ele não é daqui Ele é baiano Ele veio no pau de arara Ainda por cima O bichinho Morto Então Essas também são borboletas extintas Foi muito louco Pintar esses negócios Porque Eu pintava tudo A partir de Animais de taxidermia Então Por exemplo Essas borboletas Tem diversas Que Só tinham uma asa E aí você Meio que tinha que Reconstruir o bicho Diversos desses pássaros Também Os espécimes Numa Num tipo Lastimável Assim O estado do negócio E aí Porque são muito antigos E já não foram bem Preservados Na primeira vez Que fizeram Então Aí O meu barato De nerd Era ir achar As espécies Mais próximas E usar elas Como referência Para recriar Na pintura Todo um rolê Assim Muito Pingindo Que eu sou cientista Que eu curto muito Esse é o primeiro animal Fantástico Que a gente vê Que é a onça boi Que eu descobri No Câmara Cascudo Que é Um animal fantástico Do norte Do Brasil Que ele sempre Caça em dupla Porque O bagulho da onça É que se você Foge numa onça Você sobe numa árvore Babau pra você Na onça normal Ela sobe na árvore Muito bem Mas a onça boi Não sobe em árvore Porque ela tem cascos Então O que ela faz É Ela Faz a pessoa Subir na árvore E aí Depois elas ficam Se revezando Até a pessoa Cair de podre Então tipo Um animal muito cruel Mas então Isso é um ponto É isso mesmo? É folclore Folclore do Amazonas Eu estava esperando Para te perguntar Sobre essa pintura Quando eu vi Isso Eu falei Qual é a tira? Folclore do Amazonas Recolhido pelo Câmara Cascudo Certo Maravilha Esses são todos animais Fantásticos Da tradição judaica Na Bíblia Tem a Leviatã Mencionada no Antigo Testamento Na Bíblia Não No Antigo Testamento E aí Os outros São também Essas Porque Pela tradição judaica Assim Meio folclórico Também Tinha O mundo Era povoado Por três grandes Animais Um da Terra Que era Bem remota Que a descrição É basicamente De um Um rinoceronte Isso é que o cara Que descreveu Tinha fumado crack Antes É tipo um rinoceronte Muito louco E Ziz Que é um pássaro Um pássaro gigante Que é uma coisa Que tem também Na cultura árabe Tem nos sumérios Também tinha isso No Gilgamesh Tem um pássaro gigante Essa ideia De uma ave Que O voo Obscura a luz do sol Inteiramente Então a cidade inteira Ficando escuro Quando ele passa E Leviathan Que era Você lê Assim também Não é exatamente Uma baleia Porque ele escreve Meio como uma serpente Mais alongado E tal Então Isso é tudo papelão E esse EVA com glitter Que eu amo Acho muito lindo Sim Esse é o Tom Tom Que é uma criatura Maravilhosa E eu fiz ele Eu não sei porque Eu pintei o ratinho Gente O Carlos Massa Eu não sei o que aconteceu Pode crer Ele mesmo Pode crer Mas foi bom Coisa loucou E a criatura que voa Com essas orelhas gigantescas É tipo uma história Para assustar a criança Tipo Mas tinha um dumbo Assim É total Deveio um dumbo Eu tenho Eu tenho Teve uma época Ainda está na moda isso Que quando eu comecei a expor Sempre tinha os títulos das pinturas Embaixo da pintura A plaquinha Em algum momento Em algum momento Na expografia brasileira Aboliram Aboliram E aí isso virou cafona E aí eu fiquei putaça Porque Teve uma exposição Que eu participei em São Paulo Que eu fui lá E escrevi embaixo do trabalho Porque o título Era muito importante Sim Então aqui Por exemplo Esse é um desses trabalhos Que o título é muito importante Sensacional E esse é Eu ficava num papel Todos juntos Num canto assim Da sala Às vezes Todos os títulos Às vezes pegavam Sim Num papel só Num canto lá da sala Para tipo Não atrapalhar É Basta a imagem Eu lembro disso Não faz muito tempo não Não é Eu lembro que eu tive Eu tinha um trabalho Que era uma foto minha Assim com o peito de fora Com um lobinho de plástico Tipo No meu mamilo Como se estivesse mamando Sabe O lobinho estava com a boca aberta Meio encaixado no mamilo E aí o nome do trabalho Era A Queda de Roma Porque o mito da fundação de Roma É né As crianças que foram amamentadas Pela loba Então era tipo Uma piadinha com isso né E aí tipo Porra Sem o título Era totalmente assim Críptico Já não era o trabalho Mais fácil do mundo né De entender assim Porque era uma piadinha mesmo E aí Que tinha a ver com a exposição em si Enfim É E Aí quando tiraram o título Eu falei Não Aí você Aí você me fodeu Eu fui lá e escrevi Embaixo do trabalho Muito bom É isso aí Resolviu É bem isso É bem pintura de restaurante Sabe aqueles murais de restaurante Adoro Essa é a mulher A mulher da mulher do padre Porque tem esse lance Da moça cabeça Ser a mulher do padre A maldição que acomete ela Então essa é a namorada Da mulher do padre Esse aí também Vamos falar sério né Esse aí Espetáculo também É complicado O bagulho é bonito né Puta merda Cara Eu passei muitos anos Da minha vida Com medo da beleza Porque eu achava que havia algo assim De que se as coisas fossem bonitas Elas seriam menos Sabe Elas seriam menos significativas E aí eu perdi a vergonha aqui no Ceará E fazer desejo de fazer coisas desbragadamente bonitas Essa é a outra da baleia também A outra baleia também é muito bonita É muito É muito Qual a medida desse, Julián? Esse é pequenininho Ele tem 74 por 1,44 Não, mais ou menos Não, muito Não, porque eu pinto sempre Eu pinto grande Eu só Eu pinto o mundo do João Não parece tão gigante Não, as minhas escalas normalmente são esse Tá aqui ó Eu tô fazendo um agora São os negócios realmente grandes Deixa eu fixar você aqui Isso é grande Aí Mas aquele lá então Pra escalas que eu tava trabalhando Ainda mais esse negócio do Madeirite Que são grandes Esses modulares Era relativamente pequeno Perto do 4x4 Eu gosto de trabalhar grande É tipo É meio perrengoso Economicamente Assim Comercialmente Mas sei lá Eu gosto muito Tem que ser feito Não tem jeito Cara É uma porradão Tipo E o João tinha razão nisso De vez em quando Vale muito mais a pena fazer grande Porque você ganha É tipo De uma certa forma Também É meio um cheat Porque o bagulho Você já não vai poder ignorar Porque eu Falei enorme É meio que um cheat Assim Mas funciona Funciona Ninguém pode negar que funciona Essa foi Acho que essa foi a única pintura em tela Que não vendeu É muito esquisita E aí Ela é toda Assim É esquisitista As pessoas O meu filho E é um retrato Da minha família Então Meu marido Eu E nossos dois filhos Eu amo o fato desse Dos seios Estar na frente Assim Mas as fige É assim Eu só não fiz as asas Porque eu fiquei legítico Com preguiça De pintar asas Porque é mó perrengue Eu não vou fazer asas Ok Coisas que as pessoas Não deviam dizer Mas eu achei Eu fiquei com medo de estragar Sabe quando Tem um momento ali Ai que já está tão bom Se eu fizer isso Pintura tem Nesses diversos momentos Momentos desses Que você não sabe Se você para ou não E aí eu fiquei Estava tão maneiro já O cara Não vou fazer não Resolvi não pagar para ver E Aí tinha essa coisa assim De fazer Essa referência A Clarissa Diniz Que falou Pô Isso daí está parecendo O fundo Está parecendo Tipo um cenário De teatro mesmo E qual mais fim De Essa A personagem do Édipo Então Mais uma vez Isso também foi sem querer Eu vou botar Essas colunas gregas Porque a referência Era Eu acho que era Tomb Raider Era um jogo Que tinha um templo Abandonado Tipo essas colunas Todas cobertas em plantas Aí o cara Eu fazia um bagulho assim E aí só depois Eu me toquei Ah não A coluna é grega Ah esfinge é grega Ah olha lá Que legal Aquele insight poderoso É o insight poderoso A Clarissa É só retardar O que você está fazendo Enfim Uma coisa interessante É que Todas essas plantas São letais Tipo extremamente Venenosas Exceto por aquela Flor superfálica Ali atrás A Rosa tinha perguntado Isso aqui mesmo Sobre ser venenosa Ou não Não é Ela só Mas ela é a maior flor Que existe Na altura pelo menos E ela tem tipo Três a quatro metros E ela abre Uma única vez E quando ela abre Ela exala Um cheiro De carne putrefata Porque ela é Polinizada Por animais necrófilos Então Ela quer chamar Todas as moscas Todos os bichos Que comem carne podre Para polinizar ela Porque assim também Tem até um nome Um cactuzinho Que ele abre uma flor Sim Tem diversas plantas Assim Tem o pídea também Que faz Que fede Por causa Nesse mesmo esquema Então eu achei Assim Sendo a esfinge O animal devorador De gente Assim Eu não estou nem um pouco Interessada Nas interpretações Psicanalísticas Eu tenho zero paciência Para esse rolê De psicanálise De análise psicanalítica Na arte Então Eu só achava Que era o lugar certo Para botar esfinge Sabe E que esse era o lugar Que elas estariam felizes Assim Excelente Então é isso Gente Aí tem mais um trabalho Da exposição Que não está aqui Porque a gente Era esse painel Que foi a ideia inicial Que deu o start Em todas as outras pinturas De pintar animais Mitológicos Folclóricos E animais extintos E é engraçado E é engraçado Porque tem uma hora Que você não sabe mais O que é o que Assim Bem E eu pintei com Essa amiga minha Daqui A Carol Dantas Que pintou comigo Eu digo que é a coautoria Porque eu não paguei ela E eu falei para ela O conceito Vamos pintar em papelão Os bichos que não existem mais E bichos que Folclores Do folclore E aí ela foi fazer O que ela queria Dentro desses Ela na casa dela Eu na minha A gente não se encontrou Nenhuma vez Eu passei na portaria Da casa dela Peguei os papelões Não vi direito Levei para o Rio Aí abri lá Botei tudo no chão E vi o que eu tinha E aí montei A gente está agora Com um painel lá No Chape Leblon Da Amazônia Que foi pintado No mesmo esquema Tipo Ela pintou Eu pintei Deixa eu ver se eu acho Uma foto daqui E aí depois A gente se encontrou E viu o que a gente tinha Clica no seu perfil Talvez Ah, isso Ah, isso Essa é a Carolzinha Ah E a Carol Ela está começando Agora Ela é muito nova Olha Não dá para ver por nenhuma Mas Dá para ter uma ideia Né Vocês podem ir no Chape Leblon Ver Também fica até 10 de outubro Inclusive todo mundo aproveite Vai lá no No Instagram da Júlia Vai ver melhor lá Já segue Cara, cara Ficou muito legal São 148 pinturas E a gente fez em um mês e meio Caramba Foi bem insano Passei tipo um Esse um mês e meio Eu peguei covid Em um determinado momento Eu quase morri Tipo de trabalhar E Não façam isso Foi por isso que você colocou sem paladar Aí É, estou sem paladar Meu paladar começou a voltar agora Cara Fiquei muito cargada Esperador Cadê vocês? Ah, está aqui Ô, Júlia Diga, pergunte Você Eu achei curioso Que você tem sempre essa preocupação Você fala muito sobre a sua preocupação De a sua pintura ser Compreendida, entre aspas Por qualquer um, né Por um leigo Por uma pessoa Enfim Mas Ela tem sempre um Não sei se respaldo é a palavra certa Você pesquisa muito Sobre o que você está fazendo, né E isso vem antes ou depois Ou caminha junto? Como é que é? Ah, vem antes Então Quando eu digo assim Que Ai, meu trabalho não tem discurso É tipo mais ou menos, né, gente Eu sei o que eu estou fazendo Agora O que que isso significa? Entendeu? Como isso se relaciona Com o resto do mundo Da arte Como isso se relaciona Com a história da arte Isso não necessariamente É interessante pra mim Então A minha pesquisa Quando eu vou pintar dinossauro É uma pesquisa sobre dinossauro A minha pesquisa Quando eu vou Pintar Anatomia É sobre anatomia Eu não fico Nessa de ficar pesquisando Dentro da história da arte Quando eu tenho uma ideia Normalmente Eu vou ver o que já foi feito Naquele sentido Porque eu odeio a ideia A sensação de estar inventando a roda Entendeu? Eu acho muito importante Quando você faz um trabalho Você saber Quem são as pessoas Que fizeram algo parecido com isso Porque eu acho meio micoso Se você fazer um trabalho Assim E a pessoa chega Ah, parece O não sei o que E você não saber Que parece O não sei o que Entendeu? Eu não sei Mas o Manoá é minha Então Eu normalmente falo Com as pessoas Que os meus consultores A Rafael Fonseca André Sheik Meu tio Falaram Olha, eu estou fazendo Um negócio assim André, seu tio? Meu tio Gente Ele é irmão da minha mãe Ele é irmão frequentado Não acredito Não sabia, cara Ele é irmão da minha mãe Que massa Tio Dedé Então eu ligo pro tio Dedé Aí ele me diz Ah, fulano já fez isso Fulano já fez um negócio parecido Não sei o que Só pra eu me mapear Porque, assim É claro que A gente nunca consegue Fazer nada Novo Ainda mais sendo pintura Tipo Eu provavelmente Não sou a primeira pessoa A pintar em Madeirite Eu sei disso Mas Eu tento evitar Fazer coisas Que estão Ou Que Ah, tem um monte de gente Já fazendo isso Então Talvez eu não faça isso Então Ah, então Tem um monte de gente Já fazendo isso Então talvez eu não faça Sei lá Eu tenho essa nóia Assim De que É uma proporção E a modinha É Exatamente É Mas nem Assim É só de A não ser que É um negócio muito seu Bora fazer Sim, é Mas É porque A gente Buscar Originalidade É meio que o sonho De todo artista Ah, eu vou fazer um trabalho Que vai ser o meu trabalho Vai ser só meu É Que é uma besteira Porque uma das coisas mais legais de pintura Inclusive É essa sensação De que De que você está Standing on the shoulder of giants Eu estou fazendo parte Dessa Grandiosa corrente De seres humanos Desde as cavernas Até hoje em dia E eu sou mais um link Nessa corrente Mais um elo Nessa tradição Que eu vou morrer E ela vai continuar Isso, para mim É uma coisa assim Muito reconfortante Como Como pintora Assim, entendeu Eu não estou nem Falando tanto como artista Mas como pintora Sempre houve esses malucos Entendeu Cada um com essas particularidades Preocupados em resolver Questões pictóricas Desse jeito É Então Dá um quentinho no meu coração Saber que Eu não estou sozinha E no espaço Nem no tempo Entendeu Mas ao mesmo tempo Quando você está lidando Com uma tradição tão antiga É muito difícil Você fazer algo Novo Então você tem que ter O reconhecimento De que Dificilmente vai ser novo E ao mesmo tempo Fazer as pazes com isso Enquanto tenta Continua tentando Fazer alguma coisa nova Não desistam Não desistam Continua tentando Eu acho que vale a pena A gente fica melhor Quando a gente tem um monte De gente Mas quando você Mas quando você faz As suas pesquisas Deve ter essa pesquisa também Pensando na história da arte Mas tem uma pesquisa paralela Que é sobre Por exemplo Os animais Toda hora que você for falando As plantas que são venenosas Os animais mitológicos Os folclores Você vai Os bichos que você pinta Você vai pesquisar Sobre esses bichos Isso aí você acha Que te alimenta Para a hora da criação E da produção Sim Não, eu preciso saber Eu preciso Sim, eu amo Eu sou muito rata Desse tipo de pesquisa Tanto que a pesquisa De como isso se relaciona Com a história da arte Eu terceirizo Eu pergunto para o Rafael Eu pergunto para o meu tio Entendeu Porque não é uma pesquisa Que eu esteja particularmente interessada Aí quando eles dizem as coisas Eu vou lá ver E ah, que legal Pô, que maneiro Como esse cara resolveu Não sei o que Mas mesmo assim Em termos de soluções pictóricas Uma das coisas que eu mais uso Como referência Imagens de referência São tatuagens Adoro como as pessoas Resolvam os problemas Em representar coisas Através de tatuagem Normalmente eu pesquiso Mais desenho Do que pintura Quando eu preciso De uma imagem de referência E talvez até Isso explique muito Da planaridade Das minhas figuras E tal Mas Realmente o meu rolê Não é a história da arte E mesmo as minhas referências Dentro de arte Vêm muito mais de literatura Vocês viram que eu falo De um monte de livro De um monte de música E tal De título de música De não sei o que Eles vêm mais desse ambiente Eu sou muito Amo literatura Amo, amo, amo E romances Eu não sou uma pessoa Que lê teoria da arte Achato pra caralho Não leio filosofia Eu leio literatura Eu leio romances Eu fui Eu só conseguia Começar a viver de arte Ano passado Por 15 anos Eu vivi de tradução Então Literatura também Era o meu ganha-pão E eu tive que traduzir Muitos artigos acadêmicos Porque eu queria morrer Porque Normalmente Academiquês É meio como Juridiquês Uma língua em si só Assim Vocês todos Que são na academia Já se acostumaram Mas é horrível Gente É muito ruim Então Assim Esse rolê com literatura Foi por muito tempo O meu ganha-pão mesmo Então Tinha essa E aí talvez tenha a ver Com tradução também Isso de Se preocupar com Como o leitor vai ler Como eu posso pegar Esse universo aqui Onde eu estou trafegando Da alta cultura Do Ulisses E transformar isso Em algo Que Pessoas Que não conhecem isso Podem entender também Então É claro que isso Não é uma coisa assim Proibitiva para mim Eu não vou deixar De fazer um trabalho Porque olha As pessoas Estão com tarde Não vão entender Não posso fazer isso É porque Tipo Esses dogmas Que a gente cria Para a gente mesmo Estão aí para ser quebrados Também Então Eu não acredito Nada que vá Restringir o meu trabalho Jesus Eu falo pra caralho São nove e dezoito Gente Faça uma pergunta Se vocês Não Foi ótimo Está sendo ótimo O que você está dizendo Porque acho que Essas coisas São legais Para a gente Pensar O trabalho da gente Também Onde é que a gente está Para onde a gente vai Eu acho que é muito legal Eu estou segurando Uma frasinha aqui Que é É a seguinte Eu vi o horário agora Também É muito fácil Eu vi você Júlia É muito tranquilo Bom Segura isso aí Para você Vira É fácil É legal O papo é muito leve Contigo Eu vou Eu vou Eu vou Para a gente finalizar Porque senão fica muito Além da hora Que eu sempre combino Com o pessoal Eu quero te agradecer Imensamente Ó Obrigada 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 gente Opa Opa Espera aí Que o Antônio Quer fazer uma pergunta Então vamos lá Diga lá Diga Antônio Não é pergunta não É mais uma observação Que eu tenho visto assim Ao longo da sua apresentação O que eu senti É que eu estava Numa sala Batendo um papo Agradável Eu não vi o tempo passar E foi uma conversa Tão gostosa De você falar Não falar muito Você falar Gostoso Agradável Foi muito bom Te ouvir E eu me senti assim Como se eu estivesse conversando Foi uma Uma conversa de sala Sabe aquela Não Nem de sala Sabe aquele bate-papo Que você tem na cozinha Quando você Reunha todo mundo na cozinha O melhor lugar da casa Exatamente Foi o que eu senti Então adorei Só isso Obrigada Gustavo Obrigada É verdade Foi isso mesmo É isso É isso Está todo mundo apaixonado Por ela Está combinado Né Júlia Adela Oi Eu estou aqui Na rede Rapariga Pode Pode No Ceará Na Praga Ai nojenta Sabe onde é Caetano Caetano é o que? É perto de Peroba Ah Flecheira É depois de Não Peroba não É depois de De Baleia Vale Tu está aí comendo Lagostinha Ai Pois é E aqui tem um sítio Arqueológico Eu pensei até que você ia falar Dessa arqueologia do Ceará Do Cariri Nem falei do Cariri O Cariri tem um sítio Arqueológico gigantesco Por exemplo É E o Lucas está lá fazendo um filme Você está sabendo Né Eu estou sabendo As fofocas da família Parente Gadelha Chegam O lugar que eu sou observada Aqui no Ceará É a Quixadá Que eu quero muito ir Aqueles monolitos Que parece que está lá Um milhão de anos Que os dinossauros passearam Por ali Aqui é tão bonitinho Porque aqui eu estou Num turismo comunitário É só a comunidade Dos pescadores E os meninos Na praia pequenininha Estavam fazendo aula De museologia Porque tem sítio arqueológico Aqui em Itaí Ai, que massa Uma graça A baleia eu já fui Já é bem deserta Na praia da baleia Não tem nada Aqui também não Assim, em termos De É porque Assim É deserto De Aqui onde eu estou Não tem muito Esse negócio de resort Hotel Sim, é Esses rolês aí Porque o resto Está acabando Está se enchendo de hotéis É, Flecheiras Está insuportável já Flecheiras Está sem condição É E aqui perto E Caraizinho Uma coisa horrorosa também E Caraizinho Eu fui Tem Eu fui Com o cidadão instigado Quando eu estava fazendo Uma pré do disco E aí Não tinha nada Mas já tinha um monte De italiano De americano Comprando a cidade toda É Isso aí Está mais chato É chato Mas enfim Depois vamos para Fortaleza Você está em Fortaleza Eu estou em Fortaleza Venha me visitar Venha me visitar Por favor Vou te ligar Tá bom Vou te ver Gata Obrigado 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 a todo mundo E principalmente a Júlia Que maravilha Que delícia de papo Ai que ótimo Gente Me divertiu Eu só peguei o finzinho Mas gostei O fin não Peguei a metade Mas gostei muito Muito mesmo Está tudo ligado Vou botar no YouTube Muito breve Isso Que eu quero ver A parte do meu pedido O Caio Contratou o stand-up Mais esquisito do mundo Para vocês Espero que vocês tenham curtido Foi muito tchau gente Eu preciso ver o Caio lá Obrigada Júlia Obrigada Júlia Adorei também Não desligue Júlia Obrigada Júlia Tchau gente Muito obrigada Beijo para todo mundo Gente Obrigado Inscreva-se no canal Transversalidades lá depois Para ajudar Valeu Beijo para todo mundo Tchau Obrigada Tchau